Olá, aqui é o Victor Palandri e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Professores 2.0. É um prazer, uma honra ter você aqui, obrigado pela confiança. E ao longo desse nosso treinamento a gente vai analisar como que você pode utilizar a sua habilidade, o seu conhecimento para gerar dinheiro pela internet. E eu chamo de Professores 2.0 porque é uma nova versão da habilidade de ser professor. Eu posso ser considerado um professor hoje porque eu tenho milhares de alunos, tenho os cursos online, eu dou as aulas, dou o suporte, então eu sou o professor 2.0. Eu não sou professor como a gente está acostumado, que é aquele que está na escola, que faz algum curso de pedagogia, alguma faculdade específica, ou então mestrado para dar aula em faculdade. Esse tipo de professor, ele ainda tem muito espaço no mercado, sempre vai ter, só que cada vez mais ele está perdendo para o professor 2.0, principalmente em questão monetária. Em questão financeira, você dar aula pela internet é muito mais lucrativo e também acaba que dá muito mais conforto. Por exemplo, até agora a aula costuma ser maior, se você for reparar. Dar aula por Skype, por exemplo, dar aula em grupo pelo Google Meet. Se você fizer a divisão de quanto você ganha pela aula e quantos alunos tem, você vê que está ganhando um valor bem considerável pela hora de aula, então compensa bastante. Além disso, a escala é maior também, então se numa sala de aula, num curso presencial, você tem 20, 30, no máximo 50 alunos em média, num curso online você pode ter 1.000, 2.000 alunos simultaneamente, e para você vai dar no mesmo, talvez um pouco mais de suporte, talvez um pouco mais de dor de cabeça ali, responder um monte de perguntas, mas se você for pensar na estrutura, dá na mesma, você vai estar, como eu aqui, gravando essa aula, se tiver 5, 10, 20, 5.000 pessoas assistindo essa aula, para mim não vai mudar muita coisa, é só o servidor aguentar, o servidor não cair, e a aula vai continuar fluindo. Além disso, o professor 2.0, além de poder dar aula particular, dar aula por Skype, ou então dar aula em grupo, Google Meet, ou então Hangouts, ele também tem a possibilidade de gravar curso, e vender o material gravado. Também pode dar aula ao vivo, e ganhar por cada aulão ao vivo também, então fazer tipo uma tarde, tarde de um assunto X, num sábado, tarde de um assunto Y, no outro sábado, a inscrição é R$130, vamos supor que consiga 20 alunos, num sábado fez R$2.600, com 20 alunos, num curso de R$130, então é uma possibilidade muito grande, se você for pensar que a internet já tem milhões de usuários, não é tão absurdo vender 10, 20, 30 inscrições, entendeu? É um preço totalmente justo, é um número de pessoas totalmente justo, então é uma condição, uma possibilidade totalmente real, tá? Além disso, outro ponto muito legal também da nova era dos professores, é que você pode ensinar do jeito que você quer, você pode escolher os assuntos da forma como você achar melhor, você monta a sua ementa, não é como numa escola, numa faculdade, que você tem o que a escola passou, o que o MEC passou, e aquela coisa mais engessada, chatinha até, que às vezes até me dá um pouco prazer. Aqui não, aqui eu quero falar sobre esse assunto, eu vou lá, marco as aulas que eu quero dar, planejo tudo direitinho, organizo o material, eu faço do meu jeito, com a minha cara, e não tem ninguém pra ficar metendo o bedelho. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão preferindo curso online, às vezes do que presencial, e muitas vezes um curso online está sendo mais importante do que um curso presencial dependendo da área, principalmente porque no curso online você tem essa liberdade maior. Por exemplo, uma área que hoje em dia tem muito mais valor, cursos livres, do que o curso de faculdade, o curso que as pessoas tendem a fazer no ensino superior, é programação. Hoje, um programador, ele faz cursos livres, ele aprende cursos pela internet, ele faz outras coisas, aprende linguagens diferentes, e isso tem muito mais valor do que ele fazer uma faculdade de sistemas, por exemplo, onde ele vai aprender só o básico. Quem só faz isso e entra no mercado de trabalho, sempre está de cara no muro. Por quê? Porque ele precisa aprender um monte de linguagem, vai descobrir que não aprendeu muita coisa na faculdade. Outra área também que está assim hoje em dia, cada vez mais, é o marketing e publicidade, porque o mundo está cada vez mais em internet. Então, se a faculdade não ensina a fazer publicidade digital, comprar anúncio, comprar tráfego, anunciar na internet, ou então pensar numa estratégia de marketing, pensando nas ferramentas digitais, criar um funil de vendas online, se a escola, se a faculdade não ensina isso, o aluno tem que buscar cursos livres, porque senão ele vai sempre estar defasado no mercado. Então, o professor 2.0, ele tem uma importância muito grande hoje no mercado. A sua posição é realmente de, muitas vezes, educar e capacitar novos profissionais para uma determinada área. E também, sem contar, muitas vezes, questão de hobby. Então, supondo que eu goste de tricotar. Eu posso lançar o meu curso, eu posso me tornar professor de tricô, é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, como que eu viraria um professor de tricô? Eu teria que procurar uma escola presencial, eu teria que procurar uma escola presencial de costura, que tricota, eu teria que mandar meu currículo, teria que ir lá, fazer um teste, mostrar que eu sei tricotar, e fazer isso com várias escolas, até uma me chamar, e aí eu vou ficar preso no que eles querem, eu vou ter que me locomover todos os dias, eu vou ganhar um preço por aula bem baixo. Na internet, não. Se eu criar a minha escola do tricô, cada aluno paga R$20,00 por mês. Eu tenho 100 alunos, dá R$2.000,00 por mês, para eu trabalhar de casa, gravando vídeo em casa sobre tricô. Então, também, eu posso ensinar hoje o meu hobby com muito mais facilidade, muito mais prazer, do que costumava ser na época que só tinha professores no mundo offline. Então, olha o universo de possibilidades que a gente pode atingir, que a gente pode ter. E eu quero falar sobre eles ao longo desse nosso treinamento, e explicar também a questão de nicho, a criação de currículo 2.0 também, o relacionamento com os seus clientes, como fechar novos clientes, porque você é professor, mas é parte da venda. Então, eu vou falar um pouco sobre como fazer esse fechamento, como crescer essa sua marca pessoal online, enfim, vai ter bastante coisa legal aí para a gente estar abordando, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar a tua exposição. Um forte abraço, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange, estamos de volta na nossa segunda aula, e essa é uma aula mais focada em te passar uma mensagem importante, que é o seu rosto na internet. Existe você na vida real, vamos dizer assim, você no mundo offline, no mundo físico, e existe você no mundo online. Você tem que entender que agora que você vai entrar nessa vibe, são dois mundos diferentes. Por quê? Muita gente acaba que entra no mundo digital, só que entra com um certo amadorismo, então coloca foto de perfil feia, fica postando foto com a família, mas não aquelas fotos bonitas, aquelas fotos legais, aquelas fotos bem mal tiradas mesmo, com o celular, com câmera ruim. E isso acontece principalmente com gente de 40, 50, 60 anos, que nunca teve um contato muito próximo com o celular. Como você já está aqui na Udemy, como você já está em um curso online, eu acredito que você já tem um pouco mais de desenvoltura com a internet, que você já mexe um pouquinho mais, já tem um pouquinho mais de noção. Então, é importante você atualizar o seu rosto na internet, você passar a trabalhar essa sua persona no mundo digital. Você vai, vamos supor que você quer virar professor de física, então você vai ajudar alunos a passarem no vestibulinho, passarem no vestibular, você dá aula particular de física. Beleza? Então, começa a investir nesse seu rosto na internet. Coloca uma camiseta legal de alguma fórmula, alguma coisa, bem clichêzão mesmo, mas tira uma foto com isso, entendeu? Começa a colocar mais fotos relacionadas à física, monta os seus perfis baseados onde você quer chegar, como você quer que as pessoas te vejam. A gente vai falar sobre currículo na próxima aula, então não vou me estender muito aqui. Mas é interessante que você agora comece a atualizar o seu rosto na internet. Você não fique muito com aquelas imagens pessoais, mas você começa a entrar no lado mais profissional. Você ainda pode manter fotos com família, fotos de viagens. Por quê? Porque isso dá um tom legal, um tom legal de intimidade com os seus alunos. Isso mostra que existe uma pessoa além do professor de física. Só que tem que ser de um jeito bonito, de um jeito bem orquestrado. As pessoas, elas terem vontade de estarem com você. Não é aquelas fotos tão ruins que as pessoas torcem o nariz, entendeu? Outra questão também é o modo como você vai se colocar em relação ao seu carisma. Isso é importante. Fotos sempre sorridentes. Você vai estar sempre de barbona. Você vai estar... Como que vai ser o seu estilo na internet? Como que você quer que as pessoas, elas te percebam lá? Tem gente que usa apelido. Então, apelido para gerar muito mais facilidade. Alguma coisa assim que você tenha também, você pode estar utilizando. Então, é começar a olhar esses pontos. Suas redes sociais, faça um levantamento das redes que você está. Dê uma olhada nos sites que você coloca seus detalhes. Acho que tem escavador. Tem vários sites desses meio que de currículo. Então, também dá uma levantada neles. Vê, coloca os links. Começa a analisar como que está as configurações das coisas que você está jogando, por exemplo. Para as pessoas também não terem muito esse amadorismo. Se jogar o seu nome no Google hoje, o que vai aparecer? Entendeu? Você tem que ver. Ah, se você está jogando algum jogo, às vezes é melhor você trocar por um nickname, porque às vezes esse jogo não vai te ajudar a trazer uma imagem legal como professor de física. Ou então, às vezes é uma coisa que vai causar um tipo de impacto negativo. Então, olhar esse seu rosto na internet, começar a atualizar isso e pensar que a internet... Você vai estar lá. As pessoas vão te ver daquele jeito. Então, como que você quer que as pessoas te vejam para você conseguir mais alunos, tá bom? No segundo módulo, a gente vai entrar na questão de currículo. Fala sobre currículo, fala sobre portfólio, redes sociais, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer para estar criando a sua imagem digital. E também a gente vai estar depois falando um pouco mais sobre a relação sua com os clientes. Então, já começa desde agora a criar essa mentalidade da importância de cuidar da sua imagem em relação a como as pessoas te percebem, tá bom? Invista em fotos legais, invista em fotos bonitas. Bio, coloca umas bio legais no Instagram, no Facebook, imagem de capa, LinkedIn, deixa atualizadinho, porque esse vai ser o seu cartão de visitas a partir de agora, fechou? Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula para a gente falar sobre nicho e micronicho, um assunto extremamente importante e que vai nos guiar durante todos os próximos módulos. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta. Vamos analisar, então, nichos e micronichos, tá? Se você nunca teve contato com essas palavras, eu vou explicar direitinho. Nicho é o assunto, é o segmento, é o tema que você escolhe trabalhar. Então, vamos supor que você escolheu física, né? Pegando aquele exemplo que eu dei anteriormente. Física seria um nicho, beleza. Agora, o que especificamente de física eu quero que as pessoas queiram de mim? Eu quero focar em jovens que vão passar no vestibular? Então, vai ser física para vestibular? Ou então, vai ser física focada em físicos? Pessoas que estejam estudando física, que estão tendo algum tipo de dificuldade, que são de reforço. Qual tipo de física você quer estar investindo mais? Uma física mais avançada? Ou você quer, então, ensinar as pessoas coisas que eles não aprendem muito na faculdade? Ou não, você quer ensinar o que eles aprendem na faculdade, mas não entendem muito bem? Ou ainda, o que eles precisam saber de física para entrar na faculdade, para passar na USP, na FUVEST, no ENEM, entendeu? Então, isso, essa ramificação, esse detalhe é chamado de micronicho. É o assunto que você entra dentro do segmento, tá? Outro exemplo. Nicho seria emagrecimento. Aí, o micronicho seria o quê? Emagrecimento para mulheres, emagrecimento para homens, emagrecimento para mulheres pós-gravidez, emagrecimento para gente, para obeso mórbido, gente que não quer fazer bariátrica, obesidade, emagrecimento para idosos. Então, você pode entrar em assuntos específicos. E quanto mais específico você conseguir entrar, você conseguir ser, mais fácil vai ficar de você trabalhar não só o relacionamento com o cliente, porque você vai ter uma clientela muito específica, muito focada, mas também vai ser mais fácil de você vender, porque você vai se tornar referência naquele seu micronicho. Pensa assim, existem milhares de profissionais dentro do seu mercado. Quando você escolhe um micronicho, você está pegando uma vaguinha ali sua que tem pouca concorrência. Então, em vez de você lutar contra o fulano que é o maior físico da internet, você vai ser o cara que ensina a física para passar no vestibular. Então, você vai ter o seu espaço ali com muito menos briga. Talvez você tenha um, dois, no máximo três concorrentes, entendeu? Não são todos os físicos que são o seu concorrente. Só aqueles que escolheram ensinar física para vestibular. Se você quiser ensinar física para físicos, vai ter menos concorrência ainda. Então, às vezes uma, duas pessoas que também fazem isso. Então, quando você sai assim, ah, eu quero ensinar física como um todo. Eu quero falar de física para vestibular, física para isso, física para aquilo, física para tudo. Você vai acabar pegando um monte de concorrente e você não vai ser visto como especialista em nada. E quando você não é visto como especialista em nada, você perde seu valor. E você passa a ter, você passa a ter um produto que as pessoas vão se basear muito por conta de preço. Falar assim, ah, dá um desconto, vai. Porque tem outras pessoas que falam de física aí também. Agora, não. Se você é físico especializado em vestibular, quando a pessoa for fazer, ela vai falar assim, não, eu quero passar com ele. Porque ele já aprovou milhares de pessoas a entrar na faculdade. Ele já conseguiu mandar um monte de gente para a FUVEST, entrar e passar o Enem. Entendeu? Então, a pessoa vai atrás de você pelo seu diferencial, pela sua especialidade, pelo que você já conquistou. Então, apesar de você pensar assim, ah, o micronicho é muito específico, eu vou perder clientela. Pelo contrário, você vai ganhar clientela, porque todo mundo que dá aquele mercado que está buscando o que você oferece, vai preferir você do que um generalista. É a mesma coisa um ortopedista, né? Quando eu tive um problema no joelho, eu podia passar em vários ortopedistas. Eu cheguei a passar em ortopedista de convênio e tal. Só que beleza, ortopedista ali, ok. Quando eu fui atrás de ortopedista especializado no esporte, ortopedista especializado em corrida, em joelho, eu fui atrás dessa pessoa, por quê? Porque eu estava desesperado, eu queria alguém que resolvesse o meu problema. Então, foi um nicho bem mais específico, o cara é ortopedista especializado naquilo. Aí você pensa, ele focou muito, como que ele vai conseguir muito cliente? Mas ele também cobra mais caro, se você for reparar. Por quê? Porque ele não é generalista. Ele não sabe tudo. Ele sabe bastante coisa, mas ele sabe muito sobre aquele assunto específico. Ele sabe sobre joelho como ninguém. Ele sabe sobre o esporte como ninguém. Então, ele cobra mais por isso, ele se torna referência, fica mais fácil dele conseguir clientes, e também ele consegue ganhar mais dinheiro por cada cliente. Tanto que médico, nunca é o, o mais bem pago, nunca é o clínico geral. Sempre é o cara extremamente específico, né? É o cara que é especialista em quadril, é o cara que é especialista em cotovelo, né? É especialista no pé. São coisas cada vez menores. Por quê? Porque aí o valor, a percepção de valor dele aumenta, e as pessoas que querem aquilo, acabam aceitando pagar o quanto ele está pedindo. Isso em qualquer mercado. Um programador. Um programador, ele não tem que ser um programador que sabe todas as linguagens. Se ele souber uma linguagem só, uma só, mas ele souber com extrema profundidade, ele vai ser um programador extremamente requisitado. Nossa, cara, você não sabe Java? Eu não sei Java. Eu só sei aquilo ali. Tá bom. Aquilo ali eu sou o melhor. Então, ok, você vai ganhar muito dinheiro, e as empresas vão disputar você por conta do, que é raro encontrar gente que saiba tão bem aquele assunto. Então, é isso que eu quero que você traga para esse meio. Você pensar assim, bom, o que eu posso me especializar? O que eu quero que as pessoas me vejam? Como especialista em quê? Em vez de ser generalista, para eu conseguir não só cobrar mais, mas também conseguir um espaço no mercado que seja meu, que a concorrência não entre e eu consiga assim me destacar mais. Então, micronicho. É essa a palavra do sucesso. Então, não importa o nicho que você escolher. Ah, eu quero ensinar investimentos. Não vai ensinar investimentos como um todo. Você vai ser o cara das criptomoedas. Você vai saber criptomoedas como ninguém. Se alguém falar em Bitcoin, é você. Se alguém falar em Ethereum, é você. Se alguém falar em Litecoin, é você. Então, é cripto, é você. Aí, assim, fica muito mais fácil de você também focar a criação do seu conteúdo, focar a criação dos seus cursos, das suas aulas, das suas estratégias de marketing, porque você vai ser o cara da cripto. Então, isso vai te ajudar a vender mais produtos, conseguir clientes mais específicos, e assim você também fazer um nome muito mais fácil, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, estamos de volta, e vamos falar sobre currículo 2.0 agora. Esqueça aquele negócio de currículo, como você aprendeu antigamente, existia até cursos, como fazer um currículo atrativo, aí você tem que colocar as informações em cima, você tem que colocar as suas qualificações embaixo, cursos extras curriculares. Mas, nossa, faz tanto tempo que eu não faço um currículo, a última vez, acho que eu tinha uns 18 anos, quando eu fiz o último currículo, que eu ainda não vivia 100% de internet, pelo menos ainda não tinha, né, uma renda tão alta. Mas assim, eu precisava buscar um emprego, alguma coisa, então acabou que eu fiz um currículo. Aí até mandei os currículos e tal, mas depois foi passando os anos que eu fui cada vez mais na internet, me aprofundando, tornando isso um negócio mesmo, e aí nunca mais atualizei. E currículo aqui na internet não serve pra nada. Ninguém pede currículo, ninguém, muitas vezes as pessoas nem querem saber de fato as suas qualificações como um todo, tá, e esse é um ponto central que muita gente se surpreende, quem chega de fora e olha e fica chocado. Por exemplo, eu era freelancer de redação de blogs, redação de textos, pra blog, principalmente, e meus concorrentes eram todos jornalistas, a maioria. E eu conseguia muito mais clientes que a maioria deles. Por quê? Porque as pessoas não olham a qualificação. Ninguém chegava pra mim e falava assim, Victor, você é formado em jornalismo? Qual faculdade que você fez? Nesse tipo de coisa. As pessoas na internet não ligam pra isso, elas ligam pra resultado, elas ligam pra destaque, pra presença. A gente já tem um curso de presença online que eu falo sobre isso. Mas é justamente o ponto, as pessoas, elas querem contratar alguém que elas confiam e que elas sabem que é boa. Então, ela não liga muito pra essa parte de currículo. É aquele negócio assim, eu quando vou vender um curso de marketing, até posso falar, ah, eu fui nos Estados Unidos, eu fiz curso lá fora, eu estudei, beleza, mas assim, é uma forma muito mais de a pessoa ver que eu me esforço do que necessariamente uma necessidade. Porque se a pessoa vê que o meu trabalho é bom, se ela acompanha meu conteúdo, me acompanha, sabe do que eu faço, sabe do que eu falo, pra ela, se foi um curso em Bangladesh, se foi um curso na Califórnia, onde quer que seja, pra ela é indiferente, tá? Então, esqueça essa ideia de currículo. Ah, eu tô chegando agora, eu sou físico, eu sou físico formado pela USP, eu tenho pós-graduação e não sei o que, tal. Beleza, isso até pode te ajudar, como é uma coisa positiva, você pode até usar, só que você não precisa fazer um currículo em si. O que você precisa mais, que talvez você vai usar com mais frequência, seja um resuminho, uma bio. Então, é aquela coisa assim, nome, algumas qualificações e o que fez de bom. Isso, uma coisa que resuma você, tá? Então, isso é muito mais importante do que aqueles currículos de uma, duas páginas que a gente aprendeu toda a vida a fazer. Além disso, o portfólio, pra área de educação, ela não é tão necessária assim também. Claro, pra uma área, às vezes, de audiovisual, de fotografia, vai fazer mais sentido. Por quê? Porque o resultado vai estar ali, a pessoa vai ver o que o outro tá fazendo, vai ver o trabalho da pessoa em prática. Mas pra área da educação, não vale muito a pena. Por quê? Porque não faz muito sentido. As pessoas, elas querem ver quem elas gostam da didática, quem elas confiam. Quando você me escolheu, talvez foi pela descrição na página de vendas, talvez porque você já tinha visto vídeos meus, talvez porque você confia no meu trabalho por algum motivo, mas não foi por causa de portfólio, entendeu? Eu não tenho um portfólio, eu não tenho um currículo, eu tenho o que justamente a gente vai falar nas próximas aulas, que é o Instagram, eu já tive site, YouTube, então, hoje em dia, isso que é o currículo 2.0, é você mostrar na prática aquilo que você sabe fazer. Quando você mostra ao vivo, é como o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo, quando você mostra ali de bate-ponto o que você tem, o que você faz, a pessoa passa a confiar muito mais fácil, muito mais rapidamente. Quando, eu lembro que um dos últimos cursos que eu comprei ensinava sobre Amazon, como ganhar dinheiro na Amazon e tal, e assim, o cara que eu comprei o curso, ele também falou assim, olha Victor, eu tenho esses resultados na Amazon, eu entendi como faço para ganhar dinheiro na Amazon, e eu lancei um curso que eu explico isso. Eu não quis saber o background dele, eu não quis saber o que ele já tinha feito, eu não quis saber nada. A partir do momento que ele me provou que ele tinha resultado na Amazon e que eu podia acreditar, ele me passou uma certa confiança, eu decidi comprar o curso dele. Entende? Então, foi uma transação muito mais fácil, muito mais tranquila. Então, se você tiver uma forma de você mostrar para a pessoa aquilo que você sabe, aquilo que você faz, de uma maneira que passe confiança, que passe clareza, vai ficar muito mais fácil de fechar novos clientes, novos alunos, tá? Então, vamos explorar um pouquinho isso nas próximas aulas, mas a mensagem aqui é, esqueça aquela parte burocrática de currículo, de explicações enormes sobre o seu trabalho, sobre os cursos que você já fez, esse tipo de coisa, porque em 99% dos casos não vai ser útil, não vai ser o que vai trazer a diferença para você conseguir mais ou menos alunos, tá bom? Um forte abraço então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, estamos de volta para falar sobre Instagram. Instagram, né? Bom, as pessoas, elas usam muito hoje em dia o Instagram como uma fonte de trabalho para conseguir clientes mesmo, como uma forma de você mostrar o seu trabalho, uma forma de você mostrar a sua imagem, mostrar todo o seu conhecimento. Eu acho que é hoje a forma que está mais em alta mesmo, a que mais dá resultado. Eu acredito que junto com o YouTube, que é o que a gente vai falar por último, é o que dá mais resultado. Só que assim, eu não gosto muito de comparar Instagram com o YouTube, porque eu vejo que eles têm objetivos muito diferentes. No Instagram, eu acredito que é uma forma muito mais de você criar um laço, criar uma empatia, de você mostrar uma outra faceta da sua vida e junto você mostrar conteúdo do que o YouTube. Porque o YouTube, ele tende a ser vídeos mais elaborados, vídeos que a pessoa parou para planejar, entendeu? É difícil ter um vídeo no YouTube que seja improviso. Então, é uma coisa muito mais planejada. Sendo que Instagram é muito mais no improviso, é muito mais na naturalidade, é você mostrar como foi o seu aniversário, é você mostrar como que está o seu filho. Então, ele dá uma outra cara. Por isso que eu acho legal usar os dois. Eu não vejo um matando o outro, entendeu? Eu não vejo, ah, eu vou abrir uma, eu não preciso abrir o outro. Não, eu acho interessante os dois porque justamente porque um você traz um lado mais profissional, muito mais planejado, muito mais desenhado e o outro, você traz um lado profissional também, mas um pouco mais humano, um pouco mais empático com o conteúdo e ao mesmo tempo mais pessoalidade, tá? Então, como fazer o seu Instagram trazer clientes para você? Mude a foto primeiro, coloque uma foto legal, como a gente falou no primeiro módulo, a foto vai ser importante como você quer que as pessoas te vejam, te percebam. a sua bio, a sua bio é um espaço muito legal para você colocar um pouco da sua história, então lá você pode colocar pós-graduado em física quântica, entendeu? Mestreado em física molecular, lá você pode colocar porque vai dar um status e você também pode pôr aulas particulares por Skype, então pensa que o seu cartão de visitas tem três linhas, assim, se você ficar muito grande as pessoas acabam não lendo, então as três linhas é o ideal para você passar as informações mais relevantes e junto ali você pode colocar um link, que pode ser o link para a pessoa se inscrever, o link para a pessoa te chamar no WhatsApp, então a fonte sua de trabalho, tá? Fonte sua de fechar contratos, de fechar negócios, você coloca ali. Os posts, é interessante você mesclar posts naturais, posts da vida, então posts seu com a família, posts seu estudando, coisas relacionadas ao trabalho, mas não necessariamente de trabalho e posts focados naquilo que você quer vender, então você explicando algum conceito de física, se você quer vender um curso de física ou então você é nutricionista explicando alguma coisa de dieta, explicando alguma coisa de alimentação, comparando alimentos, então você pode usar o seu Instagram para justamente ser o seu currículo prático, então a pessoa ao invés de ver lá assim, ah, ele sabe nutrição, não, no Instagram ela vai ver que você sabe nutrição na prática, tanto é que eu sigo várias pessoas de diversas áreas que não são realmente formados naquilo, por exemplo, eu sigo coaches de musculação, de fisiculturismo, que não são médicos, só que os caras entendem muito mais do que muito médico, então o conteúdo é extremamente relevante, gente que é treinador formado em educação física e traz estudos científicos sobre educação física, sobre biomecânica, sobre ativação muscular, então é muito interessante as pessoas que compartilham isso e esse compartilhamento é que faz dar relevância para a carreira da pessoa, não é ela simplesmente dizer, ah, eu estudo muito, eu sou formado nisso, eu fiz isso, isso não importa, ali na prática é que você vai confiar na pessoa, então poste conteúdo no Instagram, poste vídeos no Stories, vídeo no IGTV, faça Reels se você tiver desenvoltura para isso, mas assim, mesmo que você seja péssimo em redes sociais, nem que seja uma imagem do Stories, ali, tinha um print, muita gente faz isso, não fica a coisa mais bonita do mundo, só que também não fica extremamente feio e é fácil de fazer, tinha um print dos Stories, alguns Stories que você respondeu alguma coisa e embaixo você escreve um texto complementando, deixando a resposta maior, enfim, compartilhe conteúdo para mostrar o seu valor, para mostrar o seu conhecimento e as pessoas acreditarem em você, não pelo que você diz ser, mas pelo que você realmente é. Por exemplo, na faculdade eu tive uma aula com um doutor, acho que ele fez até postdoc, acho que ele é PHD, e o cara assim, ele tem um currículo fenomenal, ele foi, ele estudou, ele foi pupilo de um dos maiores caras da época lá, da área dele, não lembro muito bem, mas assim, um cara realmente incrível. Só que quando ele foi dar aula, quando eu tive aula com ele, ele foi, sem brincadeira, um dos piores professores que eu já tive na minha vida, um dos caras mais geniais e ao mesmo tempo um dos piores professores. Então pensa comigo, vamos supor que ele fosse virar um professor 2.0, aí ele coloca lá na bio dele, ah, eu tenho PHD com fulano de tal que foi o meu tutor. Você pensa, caralho, o cara não é pouca coisa, o cara fez o PHD dele na Alemanha e tal. Beleza. Só que quando ele vai compartilhar conteúdo, se ele fosse compartilhar, seria muito ruim. Então as pessoas veriam que, apesar dele ter um currículo bom, apesar dele ser um cara teoricamente muito estudado, que manja muito, ele não consegue passar isso muito bem, não consegue ensinar. Então no fim das contas, ele vai perder clientes, para às vezes um cara que nem fez PHD, que é formado apenas na área, fez uma graduação, só que estudam muito por fora e tem a facilidade e a desenvoltura de ensinar. Então o seu Instagram é o momento de você colocar em prática aquilo que você diz que sabe. É você comprovar para as pessoas que você realmente é bom naquilo. E quanto mais você postar, quanto mais familiaridade você criar, mais você vai fechar clientes. A gente vai falar sobre relacionamento e fechamento de novos clientes nos próximos módulos. Mas é basicamente isso, você posta, 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 até o momento que a pessoa se sente confortável e segura para comprar de você, alguma coisa, ou então para se tornar seu aluno, para participar dos seus cursos. Não é uma coisa de um dia para o outro. Por isso que muita gente, muito professor se frustra. O pessoal fala assim, nossa, eu posto todos os dias e surge um cliente aqui e outro ali, mas é isso mesmo. Só que a curva, ela não é reta, ela não é certinha. A curva, ela é geométrica. Então o que acontece? Você começa tendo pouco. Só que à medida que você vai criando um volume maior, que você vai ficando mais famoso, que mais gente vai compartilhando, vai chegar uma hora que vai ter um momento de explosão. E aí que você vai começar a ter um monte de aluno. Então é preciso ter paciência, porque a familiaridade, a confiança, não se constrói do dia para a noite. A pessoa não vai se tornar um aluno seu particular que paga R$500,00 por mês só porque ela achou você legal, ou só porque você tem um currículo bom. Não, ela vai ficar vendo seus stories, ficar vendo o seu perfil durante uma, duas, três, quatro semanas às vezes, até ela decidir pagar. Então você precisa entender que existe uma janela de conversão que é o tempo que uma pessoa leva para conhecer você até ela fechar negócio. Então o Instagram é uma forma de você manter esse contato, manter esse engajamento até o momento de ela estar pronta para fechar um negócio com você. Tá bom? Então esse é o ponto, é ter paciência e usar o Instagram de forma inteligente. Tanto para a produção de conteúdo da sua vida, criar essa intimidade, essa empatia, como também criação de conteúdo focada no seu trabalho para você mostrar seu conhecimento na prática e mostrar que você tem como ajudar a pessoa. Bom, é isso então. Bora planejar aí seu Insta. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta. E vamos entender agora um pouco sobre a necessidade de um site ou de um blog. É importante a gente diferenciar os dois primeiro. Um site é uma página web que não tem conteúdo. Então é uma página web que ela é estática. É uma página, às vezes, que você mostra lá um pouco de você, tem os botões para entrar em contato, tem os seus produtos, o que você faz e acabou. Um site, ele é interessante? Ele é interessante e eu acho válido sim. Principalmente como uma forma de centralizar todos os seus produtos e serviços, tá? Então você pode criar um site lá, colocar uma imagem. Olha, eu dou aula particular. Se quiser saber mais sobre os valores, clique aqui. Aí depois embaixo. Meus cursos online. Você coloca lá os cursos online que você tem. Aulas em grupo. Se você quer participar das turmas em grupo, clique aqui. WhatsApp, e-mail, telefone, Instagram. Então é um lugar para você centralizar todas as informações e a pessoa conseguir saber tudo o que você oferece e tudo o que ela tem direito a aproveitar, tá bom? Então o site eu acho válido. O site você pode contratar um web designer. Compensa muito, principalmente porque é um site que você vai fazer uma vez só e vai durar por anos, tá? Então você vai pagar entre mil e dois mil reais. Só que vai durar para sempre ali. Você vai mexer uma coisa ou outra e você mesmo pode aprender a mexer direto no código. Não é um bicho de sete cabeças depois que o web designer faz a página, faz toda a codificação, tá? Ou então você pode ir na raça e ir lá instalar algum plugin, instalar um elemento ou um div, um Optimize Press e assim você mesmo tentar fazer o seu site. Dá para fazer. Eu fiz muito site assim para não gastar com web designer. E assim, fica bem profissional, fica bem bonitinho, tá bom? É fundamental? Não. É um adendo, tá? É um extra. É assim, mas compensa bastante, mas também se não tiver não vai matar, ok? Eu mesmo hoje em dia não tenho ainda um site que centraliza tudo. Eu até penso em fazer, está nos meus planos, mas não é ainda uma coisa importantíssima, tá? Não está nas nossas urgências, nas nossas prioridades. Então você pode fazer, mas também não é extremamente necessário, não é obrigatório. Um blog, ele é menos obrigatório ainda, ele só existe para uma função, compartilhar conteúdo único, denso, incrível. É só isso. Então eu acredito no seguinte, o blog hoje em dia ele é muito difícil de você rankear. Muito difícil. O Google, por conta das atualizações, dos algoritmos, tudo, ele foi cada vez mais minando os sites menores e dando mais espaço para os portais e sites grandes, porque ele acredita que os sites maiores e os sites grandes têm mais capacidade de compartilhar conteúdo relevante, conteúdo que realmente traga informações verdadeiras. Então sabe esses blogzinhos michuruca? Não tem muito mais espaço hoje em dia. Aquele texto de 400 palavras não tem muito mais espaço hoje em dia. O que o Google, ele privilegia? Ele privilegia sites que tragam conteúdo muito, muito bom. Um conteúdo assim de 2 mil, 3 mil palavras, com imagem, com vídeo, com infográfico, com podcast, com entrevista. Uma verdadeira experiência. Então se você quiser abrir um blog, você tem que entrar com a cabeça de que você tem que criar uma baita de uma experiência. Se for para você criar um blog só para ah, eu vou colocar umas dicas aqui, não vai dar certo, não vai ter visitas. Você vai estar sempre batendo com a cara no muro, você vai olhar o analytics e vai ver lá 10 visitas, 5 visitas, 8 visitas, você vai ficar bolado, você vai ficar triste. Então não compensa. Agora, se você quer realmente criar um conteúdo único e falar assim, não, eu quero trazer estudos científicos, eu quero cruzar os estudos científicos, eu quero mostrar para a pessoa isso. Ah não, eu quero fazer comparações que não tem em outros blogs, eu quero comparar 3 linhas de pensamento da psicologia, eu quero mostrar um pouco sobre Freud, Jung e Erickson, eu quero entender um pouco mais, fazer os links entre eles, enfim, trazer uns conteúdos realmente assim, wow, que as pessoas vão compartilhar, que vai ser referência, ok. Beleza? Então é isso, só que você tem que levar em conta o seguinte, para você criar um conteúdo épico, memorável, realmente algo que não exista, que leve muito tempo para fazer, você vai precisar dedicar isso na sua agenda, então também é uma coisa se pensar, por exemplo, para você fazer um texto épico, você vai ter que levar às vezes 3, 4, 5 dias, uma semana para fazer, então você vai postar um texto por semana, beleza, só que você vai levar 3 horas todos os dias, você vai levar 15 horas para fazer um texto épico desse, você tem 15 horas na sua agenda hoje para fazer um conteúdo único desse? Esse é um ponto. Outro ponto, não vai ser do dia para a noite, você vai postar um puta de um conteúdo épico, animal, que não existe, que você gastou horas e horas pesquisando, que você teve que ligar para amigos, ligar para professores, em biblioteca, assim, uma coisa realmente um trabalho jornalístico, praticamente, para você ver que vai demorar, você postou, não vai ter visita no dia seguinte, não vai ter visita na semana seguinte, talvez nem no mês seguinte tenha visita, entendeu? Por quê? Porque o Google também não vai te dar uma moral assim do dia para a noite, ele vai ver você postar um, postar dois, postar três, postar quatro, ele vai ver que as pessoas estão compartilhando, ele vai perceber que realmente seu conteúdo é relevante, que o tempo de permanência na página é alto, que as pessoas têm um apreço pelo seu texto, só que isso vai demorar, isso vai acontecendo aos poucos, então você vai esperar o seu blog dar realmente visitas consideráveis, daqui três, seis meses de trabalho árduo, semanal, ou diário, dependendo do seu ponto de vista, então todos os dias você vai estar trabalhando no seu blog, escrevendo um pouquinho de texto, para depois você lançar um textão, durante seis meses para você começar a ver resultado, então esse é outro ponto importante, e eu não estou querendo aqui te desanimar, eu acho que blog realmente é incrível, só que você tem que ter isso em mente, que vai demorar bastante tempo, e que você vai ter que dedicar muito tempo, então se você acha que não compensa, se foge do seu escopo de trabalho, não faça, vamos supor que você já tem um emprego, você já trabalha oito horas por dia, você quer dar aula particular à noite, você não vai ter tempo para fazer textos épicos, então descarta blog, ah não, eu estou desempregado, eu vivo de internet, então faça blog, ah o meu nicho é física, será que física compensa ter um blog? Eu acho que não, então não faz, mas agora meu nicho é filosofia, sociologia, psicologia, faça textões, porque aí faz mais sentido, entendeu? Então você tem que pesar os prós e contras de cada uma dessas opções, antes de você decidir o que compensa e o que não compensa, beleza? Então é isso, bora aí pensar, bora refletir sobre esse assunto para a gente ir para a nossa próxima aula e falar sobre YouTube. Até já, um forte abraço, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta e essa é a melhor fonte de clientes, de alunos para você, até a desse do YouTube, porque pensa comigo, YouTube é uma plataforma de vídeos e você dando aula particular, ou vendendo curso online, ou fazendo aulão, aula em grupo, o que quer que seja, vai ser vídeo, não tem como. Então o YouTube já vai ser uma amostra do que o aluno vai ter quando ele fechar com você um plano de aula particular, quando ele comprar um curso online de você. Então se ele não gostar da sua voz já no YouTube, ele não vai gostar de você comprando. Se ele não gostar da forma que você ensina no YouTube, ele já não vai investir no seu treinamento, entendeu? Então o YouTube é uma forma de a pessoa ter um teste, um teste gratuito e ver se ela gosta ou não. Mas não só isso, também no YouTube você vai ter como trabalho ali, mostrar o seu conhecimento, mostrar os seus lados positivos para as pessoas também verem o que é você e o que você pode fazer por elas. Então se a pessoa vê que você não está dominando o assunto, ela não vai querer fechar com você. Se ela vê que você titubeia muito, ou então que você gagueja muito, ou fala com insegurança, ela não vai querer fechar com você. Então o YouTube, ele pode ser tanto a sua vala quanto a fonte do seu sucesso. Mas claro, eu acredito em você, acredito no seu potencial, no seu conhecimento e eu sei que vai te ajudar. Então planeje-se para lançar no YouTube, tá? Duas formas. Uma das formas é você fazer vídeo como esse aqui. Então é eu olhando para a câmera, falando com ninguém, torcendo para alguém aí do outro lado estar me ouvindo e assim eu vou ensinando e as coisas vão acontecendo. Então isso daqui exige o que? Exige uma iluminação legal, exige uma câmera legal ou então até mesmo o iPhone faria um trabalho ok, mas a imagem precisa ser boa. Mas mais do que isso, mais do que a imagem, eu já lancei muito curso com imagem ruim antigamente, né? Quando eu fazia sozinho. Mas o mais importante de tudo sempre é o áudio. Se o áudio está com qualidade, as pessoas acabam relevando porque é aquilo, né? Ela não tem como aprender. Assim, se a imagem for ruim, ela muda de aba, mas continua te ouvindo. Agora, se o áudio for ruim, ela não vai ter como aprender. Então vai ficar um pouco difícil dela gostar da aula. Então capricha no áudio, tá? Uma lapela, é tranquilo de você instalar, de você usar. É um investimento que compensa bastante. Ou então, se você tiver uma captação de áudio boa num lugar muito silencioso, vai funcionar também. O importante aí é você caprichar nisso para a sua aula não ser desvalorizada, para a sua aula também não ser comprometida por conta de falhas técnicas, tá? Outra opção que é mais fácil até e não exige iluminação, não exige câmera, edição, assim, muito difícil, nada, é você gravar a tela do computador. Então você pode fazer aulas em PPT, aí você grava a tela do computador, a tela do PPT e você vai falando. Então vai pegando a captação do áudio e o PPT, a explicação, como se fosse uma aula de faculdade mesmo. Às vezes pode ficar um pouco monótono, esse é o risco, porque como a pessoa só vai ver a tela do computador e se você não tiver um... se você não for muito animado, se você não tiver um jeito legal de ensinar, pode ser que a pessoa fique com sono. Mas na maioria das vezes funciona, então assim, é entender que vai ser mais monótono e você tentar quebrar isso, fazer perguntas, mesmo que sejam retóricas, dar exemplos práticos, colocar um pouco de humor e assim você deixar a aula um pouco mais fluida, tá? O lado bom do PPT é que também a pessoa vai ter o material de apoio. Aí você pode oferecer esse material de apoio, inclusive em troca do e-mail dela, em troca do WhatsApp, como a forma de você também transformar essa pessoa que baixou esse conteúdo grátis do seu YouTube num cliente, tá? Então a gente já está pensando um pouquinho no marketing aqui. O YouTube também, ele tem um lado bom que ele traz uma prova social. Pensa comigo, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um dos maiores professores de inglês do YouTube, é o inglês winner. O Paulo, ele tem lá mais de um milhão de inscritos, eu nem sei quantos ele tem hoje em dia, mas é muita gente. Então quando uma pessoa vai ver que ele tem esse poder de fogo, vê que ele tem essa popularidade, que ele é famoso, que as pessoas elogiam bastante ele, e a galera ama ele, a galera gosta muito do trabalho dele, porque ele é muito carismático, ele é muito divertido, ele ensina muito bem. Então, quando as pessoas veem isso, vê essa prova social, vê que já tem outros alunos, vê que tem gente elogiando, vê que tem gente gostando, fica mais fácil da pessoa confiar também. Porque pensa comigo, você acabou de conhecer um cara que você nunca viu na sua vida. Você vai ter que dar um voto de confiança, você vai ter que arriscar que as aulas particulares vão rolar, você vai ter que arriscar que ele vai entregar o curso online. Então é um risco, você está dando um voto de confiança ali. Agora, se o cara já tem um milhão de inscritos, não precisa ser tanto, mas tem 20 mil inscritos, 30 mil inscritos, tem gente elogiando, tem bastante gente interagindo, você já percebe que ele tem uma certa seriedade no trabalho, ele já tem um background. Então aí você acaba confiando mais, então fica mais fácil. Então o YouTube, não só como a forma de você mostrar o seu trabalho, uma forma de você mostrar para a galera como que você ensina, para a galera comprar o seu produto já sabendo como é, mas também como as pessoas vão passar a investir mais fácil em você quando elas verem que você dá a cara a tapa, que você está ali para críticas, que você está ali para elogios, que você está ali para interagir com a galera, responder comentários e tudo mais. Então o YouTube acaba atuando de duas formas bem legais, tanto na parte educacional, tanto na parte do marketing e das vendas, tá bom? Então planeje conteúdos legais no YouTube. Qual que é a minha dica? é você focar o YouTube em conteúdos soltos, interessantes, mas que não levem muita pessoa a lugar algum. Mas como assim, Victor? Bom, vamos supor que é inglês. No YouTube, por exemplo, você vai encontrar muito vídeo assim, qual que é a diferença dessa palavra e dessa palavra? Quando usar essa palavra? Para que serve essa conjugação de verbo? São informações interessantes, só que meio soltas. Você não vai ficar fluente em inglês aprendendo informação solta. Então qual que é a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é você assiste as aulas, aprende coisas interessantes, mas se você quer ter acesso às aulas em ordem, à metodologia completa, realmente para você aprender o inglês de verdade e ficar fluente, você tem que comprar o curso. Então, os vídeos no YouTube servem como uma palhinha para a pessoa querer comprar o curso inteiro. Então, por exemplo, você vai lançar um curso de tricotar, uma coisa assim, no YouTube pode ser como escolher a melhor ferramenta de trabalho, como preparar a peça, como fazer isso, como fazer aquilo, mas nada muito entrando a fundo no processo. Por quê? Porque isso faz parte do curso, das aulas particulares que você vai dar. Então, o YouTube é o momento de você entregar conteúdos interessantes, mas que também não comprometam o seu curso, não comprometam o produto que você vai vender, o serviço que você vai prestar. bastante conteúdo curto ou então conteúdo um pouco mais artificial. Focar muito mais no entretenimento do que na parte educacional. Como assim entretenimento? Vídeos legais, vídeos interessantes. Deixa a parte chata, a parte mais burocrática, a parte mais técnica para o curso, porque no curso a pessoa está preparada. Ela sabe que ela tem que aprender a parte chata para conseguir ter resultado no que ela quer. Agora no YouTube, não, no YouTube ela não vai ter muita paciência para ver a parte chata, ela não pagou ainda. Então no YouTube é muito mais legal você focar em entretenimento, porque assim a pessoa ela se diverte com você e aí fica mais fácil também de ela se tornar cliente porque ela sabe que com você ela tem essa alegria, essa facilidade de estar desenvolvendo, tá? A informação, o conteúdo. Bom, então, dicas anotadas aí, comece a colocar em prática e vamos em frente. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e vamos então dar início agora ao funil de venda. Então você como professor e também você como seu próprio responsável do marketing da venda vai ter que entender um pouquinho de funil, tá? Então as próximas três aulas são sobre isso. Agora a gente vai ver o topo de funil, depois a gente vai ver o meio de funil e aí por fim a gente vai ver a questão mais de consistência nas vendas, tá? O topo de funil eu vejo como uma das partes mais importantes hoje em dia. Por quê? Muita gente foca no baixo do funil ali, na parte de fechar a venda, né? O topo de funil é o momento de você atrair pessoas. E eu tenho visto que isso é cada vez mais importante, é cada vez mais o coração de um negócio, porque quanto mais pessoas entrem no topo, necessariamente você vai vender mais lá embaixo, entendeu? Assim, se você foca muito em vender mais lá embaixo, você acaba aumentando sua conversão da galera, só que você não gera tanto volume, porque você aumenta a conversão de número menor. Então, por exemplo, vou falar um pouco aqui de matemática, mas uma matemática tranquila, tá? Vamos supor que você focou muito e você conseguiu 3% de conversão, só que seu topo de funil traz 100 pessoas. Você então converte 3 pessoas, o que é uma taxa de conversão ótima, dependendo do mercado, tá? Então, 100 pessoas entram e você vende pra 3. Caraca, melhorei muito. Agora, vamos supor que você não focou tanto assim na conversão, você não é um vendedor tão bom, tão desenvolvido, não é um super vendedor, beleza, você conseguiu 1% de conversão. Só que o seu topo de funil, você atrai 400 pessoas, não é mais só 100 pessoas, mas 400 pessoas. Então, 1% de 400 dá 4 vendas. Então, mesmo você convertendo menos, o seu funil, ele gerou mais dinheiro, mais vendas. Por quê? Porque você atraiu mais pessoas. Então, eu vejo que o topo do funil hoje, ele acaba sendo mais relevante do que o fim do funil, porque se a gente olhar de uma forma simplista, você pensa, compensa mais eu ter menos pessoas, converter mais, do que eu ficar tendo um monte de gente e converter menos. Só que esse monte de gente faz publicidade gratuita de você, divulga o seu trabalho. Pode ser que daqui 6 meses, mais uma parte dessa galera compre de você, porque não é assim, né? Ah, comprou agora, não compra nunca mais. Não, às vezes, uns compram nos primeiros 15 dias que te conhecem, outros compram no primeiro mês que te conhecem, outros levam um ano para fazer a primeira compra de você, só acompanha o seu trabalho gratuito durante 12 meses. Então, a venda, ela nunca é, nunca é assim, estática, né? Ah, entrou 100, vendeu 3 e acabou. Entrou 100, vendeu 3 e acabou. Não, entrou 100, vendeu 3, mas daqui uns meses vende mais 2, daqui uns meses vende mais 5, e assim por diante. Então, quanto mais pessoas você tem, mais probabilidades você tem também. Probabilidade de ser divulgado, probabilidade de gerar mais impacto, probabilidade de gerar mais vendas no médio e longo prazo. Então, eu vejo como muito mais relevante você focar no topo de funil do que você tentar focar nos detalhes da venda, no fechamento da venda. Pode perceber, quando você vai ver hoje uma celebridade no Instagram, a taxa de conversão de uma celebridade no Instagram é baixa. Por quê? Porque ela tem muita gente seguindo. mas também, esse é o lado bom, ela tem muita gente seguindo. Então, por mais que a taxa de conversão seja baixa, quando a pessoa tem 1, 2, 3 milhões de seguidores, ela consegue ganhar dinheiro tranquilamente, fazendo publi, fazendo essas coisas, por mais que a conversão não seja tão alta, porque o volume é grande. Então, o volume hoje em dia, ele importa muito mais. Até em questão de fechamento de contratos, fechar contratos, fica muito mais fácil quando você tem um volume muito grande. Então, beleza. Ok, poucas pessoas, mais vendas, é legal, mas se você tem muitas pessoas, você tem a probabilidade de fazer muito mais vendas no médio e longo prazo. Então, caprichar no topo de funil é um ponto importante aí como professor 2.0, tá? E o que você tem que fazer para gerar mais pessoas ali no topo do funil, entrando no seu funil? Você tem que criar mais conteúdo, você tem que gerar mais relevância, tem que postar mais, fazer lives, criar conteúdo no YouTube, postar no Instagram, fazer stories, fazer reels, fazer IGTV, fazer feed. Claro, não precisa ser tudo de uma vez, sem fazer bem feito. Então, ah, Vitor, eu quero focar muito mais no YouTube. Beleza, então posta mais no YouTube, capricha muito mais no YouTube e reposta no Instagram. Ah, não, eu quero que o Instagram seja o meu veículo principal. Então, usa muito mais o Instagram e você pode, por exemplo, condensar os vídeos dos stories e jogar no YouTube, entendeu? Então, o YouTube vai ser um reaproveitamento do que você posta no Instagram. Você não precisa focar nos dois com o máximo de energia, o máximo de forças, mas você tem que ter um conteúdo legal e estar presente. Quanto mais presente você estiver, mais impacto você vai estar gerando. A grande vantagem da internet é que você consegue ser divulgado enquanto você dorme. Então, você está lá tirando um cochilo depois da hora do almoço, mas tem gente que está vendo o vídeo seu no YouTube, tem gente que está vendo o post seu no Instagram, porque o conteúdo está lá, como uma vitrine. Então, diferente de um negócio físico, que se você vai cochilar, você tem que fechar a porta e as pessoas não vão nem te ver, na internet não. Na internet você pode fazer outras coisas e as pessoas vão estar vendo o seu trabalho, porque o trabalho fica online, tá? Então, postar conteúdo nunca é demais, porque à medida que você vai postando mais conteúdo, você vai criando mais volume de informação, a tendência é que cada vez mais pessoas vejam. Então, quando você reparar, você vai ter lá 15 mil pessoas, 20, 30, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, e assim vai subindo cada vez mais e mais e mais, porque também é uma bola de neve. Se mais gente vê, mais gente compartilha, se mais gente compartilha, mais gente conhece. E se mais gente conhece, mais compartilhamento você vai ter, entendeu? Então, acaba que o crescimento não é linear, o crescimento é muito mais abrangente, tá? Então, de uma hora para a outra você pode estar famoso, que é o que acontece com muita gente, né? Então, para isso, você precisa estar instigando as pessoas a compartilhar conteúdo, a ver mais o que você posta. E agora é o momento também de você gerar valor. Topo de funil também, ele não serve somente para gerar visitas, gerar visualizações. Por quê? Porque você quer vender um produto. Então, se não adianta você postar um vídeo seu com uma melancia na cabeça. Vai chamar atenção? Vai. Mas as pessoas vão comprar a sua aula particular? Não. Então, o conteúdo tem que ser relevante a ponto também de as pessoas quererem fechar o negócio com você. Se tornarem seu aluno particular, seu aluno de aula em grupo, seu aluno de um curso online, entendeu? De um curso presencial, se você for vender também. E você tem que transformar essa galera em cliente. Então, o conteúdo tem que ser relevante, você tem que postar com uma certa frequência, você tem que postar com uma certa agressividade, não também morto. Isso que me incomoda em muita gente. Ah, eu tenho YouTube, eu posto uma vez a cada 10, 15 dias, um mês, quando dá vontade. Não dá. Tem que ter consistência. Instagram, você tem que ter consistência. São as suas fontes de tráfego. É como você atrai a galera. Então, consistência com qualidade. Porque a galera tem que ver, tem que se interessar e tem que querer comprar de você. Tá bom? Então, o topo de funil eu vejo como uma das partes mais importantes, que é o momento de você atrair a galera, dessa forma você mostrar o seu valor e fechar mais negócios. À medida que você for trazendo mais gente, você vai fechando mais negócios. É uma consequência natural. Então, se você focar muito mais nisso do que na venda em si, você vai perceber que você vai vender naturalmente. Você não vai precisar ser um ótimo vendedor. Você não vai precisar ser um mega vendedor, mas sim um ótimo professor, que é a sua área. E assim, você não foge muito daquilo que você faz. Não se coloca numa situação muito de desconforto, né? Porque eu vejo que muita gente tem esse desconforto. Putz, eu sou professor, eu não gosto de vender. Eu não gosto de ficar empurrando o meu produto. Mas se você tiver muita gente vendo, você não vai precisar empurrar o seu produto. Muita gente vai comprar naturalmente, sem muito estresse. Então, foque nisso. Traga mais gente pra você não precisar também vender tão agressivamente. Combinado? Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula pra falar sobre a interação. Como que você pode estar com a galera e assim você gerar mais valor pra eles. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta. A gente entendeu a importância do topo de funil pra você trazer mais pessoas interessadas pro seu projeto e assim você conseguir transformar mais fãs em clientes, tá? Entenda que fãs, seguidores, eles têm o seu valor. Não necessariamente porque ele não te pagou ainda, mas significa que ele nunca vai te pagar. Entendeu? Quando a gente pensa numa janela de conversão de um ano, a taxa de conversão é muito alta de quem nos acompanha. É que a gente tem uma visão muito imediatista. Se a gente passar a ter uma visão muito mais de empreendedor mesmo, de empresário, você vai ver como o empresário ele pensa nos centavos, nos pequenos reais que você vai tendo de cada um ao longo do tempo. Então, por exemplo, o Uber. O Uber é uma empresa que nunca deu lucro. Pelo contrário, sempre deu prejuízo. Aí você pensa, mas por que o Uber vale tanto se ele sempre dá prejuízo? Porque ele busca ter um número muito grande de gente cadastrado, mais do que isso, um número muito grande de usuários ativos e ele quer que as pessoas transformem o Uber num hábito e ele está de certa forma conseguindo isso. A gente fala, pede um Uber, pede um Uber. O Uber mudou a forma como a gente se locomove. Muita gente deixou de ter carro para gastar com o Uber. Você vai numa festa, você vai sair 3 da manhã, você não se preocupa mais com transporte público, você vai lá e pede um Uber. Então o Uber, ele mudou de certa forma a sociedade. Até por isso que o valor dele é grande. É um valor de mercado dele é alto mesmo e nunca tendo dado lucro. Só que os investidores, eles bancam, por quê? Porque eles acreditam que vai ter um momento que quando eles pararem de, quando eles fecharem a torneira de sair dinheiro, vai começar a dar muito dinheiro, vai começar a dar muito lucro. E esse lucro vai compensar todo esse prejuízo que eles tiveram até agora. Então olha a visão de longo prazo que eles têm. Eles não estão pensando agora nos 2, 3 reais que eles estão perdendo por cada um, 5 reais que eles estão perdendo. Eles estão pensando num negócio de 30, 40, 50 anos. Eles estão pensando em solidez, longevidade. Eles sabem que se eles pararem de investir, eles vão perdendo espaço para os concorrentes que foram nascendo. Assim, eu não estou dizendo que você precisa ser um Uber, que você precisa gastar, ter prejuízo todos os meses para um dia você ter lucro. Mas você entender que as coisas, elas não necessariamente acontecem de forma imediata. Então você vai ter várias pessoas que te acompanham no YouTube, várias pessoas que te acompanham no Instagram e a pessoa pode estar a um passo de comprar algo de você. Seja hoje, seja daqui 15 dias, seja daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Então em algum momento ela pode virar o seu cliente. Eu, por exemplo, eu sou um cara da tecnologia. Meu pai é muito mais tecnológico do que eu. Assim, meu pai desde sempre, quando ele tinha uma TV, ele comprou um tecladinho que a gente conseguia acessar a internet pela TV e tinha uma bolinha no teclado que era o mouse. Umas coisas assim que quase poucas pessoas têm. Por quê? Porque ele sempre gostou de testar tecnologia. Ele já teve um palm reader. Não sei se você lembra se isso é da sua época. Então ele já teve umas coisas muito absurdas de tecnologia. Só que, olha que louco, ele demorou, aí desde que, né, desde que a tecnologia deu uma avançada, assim, muito tempo para comprar um produto da Apple. Então ele foi comprar um iPad esse ano. E mesmo ele sendo tecnológico, olha quanto tempo ele levou para comprar um iPad. Eu também, esse ano eu comprei um iPhone. Eu nunca tinha tido um produto Apple. Então olha que interessante, porque a Apple, ela faz parte da nossa vida, ela está ali sempre presente, só que a gente nunca tinha gastado tanto dinheiro assim, né? Eu comprei um iPhone 12 que foi uma certa paulada, é carinho o celular, mas eu levei muito tempo para comprar. Então a Apple, ela sabe que, assim, uma hora ou outra, se a pessoa gosta de tecnologia, ela vai comprar um produto Apple. E o Facebook, o próprio grupo Facebook, o Zuckerberg, ele também tem essa visão de negócio. O Zuckerberg, por exemplo, por muito tempo, ele ficou no prejuízo com o Facebook. Prejuízo, 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 prejuízo. Ele foi lá e comprou o Instagram, no prejuízo, e comprou o WhatsApp, no prejuízo. Então ele sempre teve muito prejuízo. O que aconteceu? Quando ele abriu o Facebook Ads e começou a fazer publicidade dentro da plataforma, a mudança foi do dia para a noite. Eles saíram de um prejuízo enorme que eles tinham, que era toda a operação, o servidor, a equipe, etc., para passar a ter lucro de uma hora para a outra. Só que não foi de uma hora para a outra, entendeu? Isso era um trabalho de muito tempo, fidelizando as pessoas. Quando as pessoas estavam fidelizadas e não sairiam da plataforma, ele entrou com anúncio. E hoje o algoritmo do Facebook, ele é genial. Ele rivaliza, assim, com o Google de forma magistral. Então eles ganham muito dinheiro com publicidade hoje em dia. E o Facebook, então, dá lucro todos os trimestres. O Instagram, é uma fonte de lucro enorme para o Facebook. Então, veja como foi essa troca. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ver com que as pessoas confiem no seu trabalho a ponto de em algum momento elas virarem no seu cliente. Por isso que ter pressa não funciona quando a gente fala de você criar um negócio online sustentável. Porque as pessoas não vão gastar dinheiro de uma hora para a outra. Pensa no seu comportamento como cliente. Você conhece alguém e de repente você dá mil reais para a pessoa? Não. Para você desembolsar mil reais, dois mil reais para uma pessoa, você tem que levar um tempo. Você passa a confiar na pessoa, acompanha a pessoa, tira dúvidas, interagem e a partir daí você fala hum, beleza, vai eu vou então confiar nessa pessoa e vou contar a aula particular dela de 500 reais por mês que em um ano dá seis mil reais. Beleza? Beleza. Então, olha, você levou meses para transformar um cliente de seis mil reais e se você então começar a três pontos interagir mais com o seu público mostrar mais você mesmo conversar mostrar que você é um ser humano porque ser inatingível não funciona. Você é uma pessoa que ninguém consegue conversar não vai funcionar em muitos casos. É interessante você ser solícito, você aparecer para as pessoas ajudar, as pessoas deixarem sugestões de vídeos, você ir lá e gravar os vídeos que as pessoas deixaram de sugestão, responder caixinha de pergunta, justamente você se envolver com a galera, você criar esse laço que vai além do profissional mas também esse laço muito mais emocional que assim você vai ajudando também a construir mais rápido essa ponte que vai transformá-la de um simples seguidor, fã, amigo em um cliente pagante. Além disso, humildade também. Humildade no sentido de você estar ali e conversar, você não se sentir ah, eu sou o físico pica das galáxias, então é assim, eu vou falar com as pessoas de nariz empinado, não, você falar de um jeito legal porque as pessoas gostam disso, elas gostam de sentir que caraca meu, aquele cara é muito gente boa, eu vou fechar com ele porque eu me divirto muito com ele, entendeu? Então quando a venda ela passa de algo de persuasão, algo corporativo para uma coisa muito mais natural, muito mais humana, muito mais simpática, fica muito mais tranquilo também. A barreira de entrada diminui bastante. Então é isso, é você focar nesses três pontos, desenvolver a confiança no seu trabalho e você entender que o mesmo seguidor que ainda não comprou, ele pode comprar em algum momento. E se você tiver, até vou falar de fechamento de novos clientes, vou falar disso, se você tiver produtos com preços diferentes, se você tiver opções para os mais diversos públicos, você sempre vai estar transformando alguém em um pagante. Então às vezes a pessoa não vai te pagar 500 reais por aula particular. Só que às vezes a pessoa pode participar de um aulão seu que custa 50 reais o ingresso. Então você faz um aulão numa segunda-feira, das 6 às 10, aí você cobre 50 reais o ingresso, você vende para 20 pessoas, você faz mil reais para trabalhar uma noite e você transforma essa galera em aluno, em cliente. E aí a pessoa, se ela gostar, ela fala, nossa, paguei 50 reais e foi incrível, pagaria até mais. Beleza. Mais para frente, quando ela tiver dinheiro, ela vai pagar a aula particular que é 500. É o que a gente chama de jornada do cliente. Então não tenta fazer às vezes a pessoa já se tornar um cliente de um produto prêmio seu, produto de 10 mil reais. Não, tenta fazer a pessoa ser um cliente às vezes de um livro, de um aulão, de uma coisa que seja mais acessível, porque assim você quebre a barreira de entrada e a pessoa depois que ela se torna cliente fica muito mais fácil dela comprar novamente. É isso que acontece com a Apple, se for perceber. É difícil você comprar o primeiro produto Apple, porque costuma ser bem caro. Mas depois também perceba que você vai lá e compra caixinha, você compra protetor, você compra fone de ouvido, AirPod, você compra um monte de coisa, você já está ali no meio, você acaba se empolgando. E aí você tem um, você quer ter um iPad, para o quê? Para você usar o iPad junto com o iPhone. Aí você compra um computador também, um notebook deles. E assim quando você vê, você já se tornou um cliente fidelizado. Mas sempre tem a porta de entrada. Então você tem que apostar muito nisso, para você conseguir desenvolver a confiança de forma mais rápida e mais sustentável a longo prazo. Qualquer dúvida é só me chamar, estou à disposição. Um forte abraço e na próxima aula a gente vai falar sobre presença. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse módulo aqui de relacionamento, a gente falou sobre o topo de funil, você mostrar o seu valor, é importantíssimo, você mostrar o seu conhecimento, mostrar a prática, o que você tem a ensinar, o que você tem a contribuir, todo o seu conhecimento, porque não adianta nada, você fala assim, eu tenho pós-doutorado e não sei o quê, e você ir lá e não conseguir explicar nada. Então, o que compensa muito mais é você ter uma didática boa, ter uma dicção legal, as pessoas têm prazer ao te escutar, elas entenderem seus exemplos, gostarem do seu estilo, porque tem gente que gosta de um estilo mais enérgico, né? Aquele cara que fala muito alto, que fala com energia, tipo um Tony Robbins, e tem também aquelas pessoas que gostam de um cara mais tranquilão, que fala mais pausado, que fala com muito mais tranquilidade. Então, assim, você tem que encontrar a pessoa que você se identifica mais. É por isso que tem espaço pra todo mundo hoje no mercado. Porque existe a pessoa mais engraçadinha, existe a pessoa mais, mais, né, com a cara fechada, existe a pessoa que gosta de explicar com exemplos, a outra que gosta de ficar desenhando. Então, é interessante você gerar o seu valor e você mostrar quem você é, porque assim você vai repelir as pessoas que não gostam de você, tipo, ah, o Vitor, olha esse Vitor, esse cara é estranho, esse cara tem um monte de tatuagem, eu não gosto dele. Ou então as pessoas que falam, não, eu gosto do estilo dele, acho tão legal a forma como ele explica, tão didático, cheio de exemplos, tão mais fácil de aprender. Então, assim, quando você coloca isso no YouTube, público que realmente curte você, e é isso que realmente vale, isso que realmente importa, que vai dar dinheiro e pagar suas contas. A gente também falou sobre a confiança no seu trabalho, que as pessoas precisam desenvolver isso. Algumas levam mais tempo, outras levam menos tempo, mas é seu trabalho manter a interação, manter a questão de ser solícito, de ser presente, né, de você mostrar uma humildade, de você conversar com a galera, de você ser gente da gente, isso é essencial. Então, aquela coisa de, ah, eu não respondo inbox, ou eu não vou responder isso, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer se colocar como uma professora, sabe aqueles professores de antigamente que gostavam de se colocar como general? Isso não funciona na internet. A internet é justamente o contrário. As pessoas gostam de gente como a gente, gente do povo. Se você gostar de uma foto comendo uma marmita ali, o pessoal vai interagir muito mais do que se você vou tirar uma foto de terno e gravata e você fingir uma coisa que você não é, tá? Então, a internet, ela te dá essa oportunidade também de você ser mais você. Se você me acompanhar, se você ver meu Instagram, você vai ver que eu ali mostro realmente quem eu sou. Eu não tento trazer um outro Victor ali. Eu tento mostrar quem eu sou. Por quê? Porque assim, eu acabo também engajando, interagindo com a galera que realmente se conecta comigo, que é o que importa. O que importa é quem se conecta comigo, que gosta do meu trabalho e que eu tenho como ajudar, a pessoa tem como se tornar meu aluno, meu cliente, e todo mundo sai feliz. Então, agora, para a gente fechar, falar um pouco sobre a importância da consistência. é essencial. Se você quer ter resultado na internet, você precisa ser consistente. É você fazer a mesma coisa todo santo dia. Não é fazer às vezes, não é fazer quando tem vontade, é fazer todos os dias. É fazer sem vontade mesmo, na disciplina. Então, assim, eu vou postar três vídeos no YouTube por semana? Você vai dar um jeito de gravar três vídeos no YouTube por semana. Você vai fazer stories todo dia para manter um certo engajamento? Faça stories todos os dias. Vai postar no seu feed de segunda, quarta e sexta? poste no seu feed de segunda, quarta e sexta, entendeu? Você tem que criar essa consistência. Por quê? As pessoas gostam de um certo hábito, de uma rotina. Então, elas sabem que se ela abrir segunda-feira e tiver um post seu, ela vai ficar feliz, ela vai curtir. Você vai ter stories seu mostrando, entendeu? Sempre tem aquele costume que a pessoa vai desenvolver com você e que isso vai tornar muito mais próximo. Tem gente, por exemplo, que gosta de fazer live às seis da manhã todo dia. Então, quem acorda cedo, já sintoniza na live, já assiste a live junto, já interage, já cria uma conexão. Então, pensa na qualidade do seguidor, na qualidade do fã, se a gente fosse colocar no rankingzinho, das pessoas que veem uma live todos os dias ou quase todos os dias às seis da manhã. Não é uma galera que realmente gosta e engaja com a pessoa? Então, mesmo que você faça uma live às seis da manhã, vamos supor, e dez pessoas assistam todos os dias, significa que você tem dez pessoas que gostam muito de você, que realmente se importam com o que você fala, se importam com o seu conteúdo. Então, hoje é dez, mês que vem, doze. No outro mês, quinze. No outro mês, vinte. Quando você vê, tem cem pessoas acompanhando sua live seis da manhã. Daqui um ano, tem mil pessoas acompanhando sua live seis da manhã. Então, tem que começar de algum lugar. E a consistência é o que vai te levar longe. Então, mantenha isso. Por quê? O negócio na internet, você quer construir realmente um negócio, você quer ter uma renda boa na internet, você precisa ser consistente. E muita gente fala assim, Vitor, mas eu não quero criar um negócio de cinquenta mil reais na internet, eu quero criar um negócio de cinco mil reais ou até de quinhentos reais. Eu só quero uma renda extra. entenda que o esforço é o mesmo. O esforço pra você ganhar quinhentos, o esforço pra você ganhar cinco mil, o esforço pra você ganhar cinquenta mil é exatamente o mesmo. Então, se você fala assim, ah, não, vou me esforçar menos, porque eu só quero ganhar quinhentos reais, não funciona, porque a concorrência, ela é brutal. Então, se você for se esforçar pra ganhar cinco mil, aí você, ah, tá indo mal, você tá ganhando três, tá bom, entendeu? Você tá tendo uma dificuldade, porque ali você tá enfrentando os desafios do seu meio, só que ao mesmo tempo você tá obtendo uma renda legal. Agora, se você foca em menos, se você foca em ganhar pouco, você vai acabar tendo uma dificuldade muito grande de se desenvolver, porque não é uma proporção. Quero ganhar mais, tenho que me esforçar mais. Quero ganhar pouco, tenho que me esforçar pouco. Não existe essa proporção. Você quer ganhar pouco, você tem que se esforçar muito. Você quer ganhar bastante, tem que se esforçar muito do mesmo jeito. Porque você tem que aparecer no YouTube. Então, você gravar um vídeo por semana, você não vai aparecer, você não vai ganhar nem quinhentos reais. Você gravar três vídeos por semana, aí sim, você vai começar até mais. Você gravar cinco, você gravar 15 vídeos por semana, você vai postar todo dia no Instagram, você vai começar a aparecer mais, você vai começar a trazer mais cliente. Então, não tem essa de proporção, de força, de energia com o quanto você quer faturar. Tá bom? Eu sempre trabalhei muito, minha vida inteira. Sempre me esforcei muito na internet. E teve épocas que eu ganhava pouco, teve épocas que eu ganhei bem, teve épocas que eu ganhei mais ou menos, teve épocas que eu me quebrei as pernas, teve épocas que eu tive uns ótimos resultados. E o trabalho sempre foi o mesmo, sempre foi muito esforço. Entendeu? Então, o esforço ele não varia, você tem que sempre manter um alto grau de intensidade. Ah, eu trabalho oito horas por dia, eu só tenho de noite. Então, faça o seu período noturno valer a pena. O que eu quero não é quantidade de tempo, o que eu quero é consistência. Se o que você pode é fazer, você tem três horas por dia, o que você pode é fazer um post por dia no Instagram que você vai escrever um texto legal, faça isso. Mantenha essa consistência. Vale muito mais a pena do que você só postar às vezes ou quando você tem energia, tá bom? Porque você tem que se manter presente. As pessoas têm que lembrar de você, as pessoas têm que lembrar que você existe todos os dias. Se você só aparece às vezes, eles não vão criar essa intimidade, eles não vão lembrar de você a todo momento. Quando a pessoa pensar assim, agora é o meu momento, agora eu vou aprender francês e você ensina francês, ela tem que lembrar de você. Se naquele momento que ela decidiu aprender francês, você não estiver no top of mind dela, se você não estiver na memória ali, fresquinha, ela vai fechar com outra pessoa. Então você tem que estar sempre presente pra quê? Pra na hora que a pessoa decidir eu quero fechar, você tá ali pra ela fechar com você. Se você só aparece às vezes e você pega a pessoa no momento errado, ela fechou com o seu concorrente e você vai ficar chupando o dedo. Então, trabalhar, consistência e manter essa habilidade de estar sempre presente, sempre postando, sempre na mente do seu público pra assim você aproveitar o timing de cada um. Ah, o cara demorou 15 dias pra fechar, mas você tá lá. O cara levou três meses pra fechar. Ele foi seu seguidor em janeiro, ele só fechou em abril, mas você tava lá. Não, o cara me segue há dois anos, ele vai fechar e você tá lá, entendeu? Então se você tá a todo momento presente, você vai sempre pegar uma pessoa ou outra que tá querendo fechar naquele instante, porque a gente nunca sabe o momento de cada um. Às vezes a pessoa sempre foi pobre e aí ela teve um aumento de salário, ela vai gastar esse aumento com você. Às vezes a pessoa sempre teve dinheiro, só que sempre foi insegura, agora ela tá segura de que ela quer aprender um novo idioma, ela vai fechar com você. Então a gente não tem como prever, entendeu? A venda, dificilmente, muito raramente ela é orquestrada. Difícil alguém falar assim, não, eu vou me inscrever no curso em junho e a pessoa se planeja pra isso. Às vezes costuma ser muito de, putz, eu preciso e eu vou fechar, então eu vou fechar hoje, vou fechar amanhã, vou fechar semana que vem. Então não tem como você também prever isso. É sempre muito inusitado e se você tiver sempre presente, você sempre vai pegar esses momentos inusitados pra você, tá bom? Então é isso, mais uma aula aqui fechada, vamos pro nosso quarto módulo falar sobre justamente você trazer os clientes pro seu negócio. Até já então, fico te esperando, um forte abraço. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta, quarto módulo, agora falar sobre a parte legal, que é fechamento de novos clientes, é você ganhar dinheiro, colocar grana no bolso. E nessa aula fala sobre o fechamento um a um, você interagir um a um. Dependendo do seu ticket, do seu produto, isso vale muito a pena. Por exemplo, aula particular, eu acho que é uma das melhores formas de vender. Por quê? Você tira todas as dúvidas, você mostra um carinho, você mostra uma atenção, e como o ticket costuma ser alto, compensa. Por exemplo, se o cara fecha, vamos supor que seja 300 reais, 400 reais por mês, vamos colocar 100 reais por semana, uma hora por semana, 400 reais por mês de aula particular. Em um ano, isso significa que ele te deu 4.800 reais, ou seja, um ticket alto, se você multiplicar isso por um plano anual, tá? Então, compensa você conversar com a pessoa e você interagir, tirar as dúvidas, mostrar os benefícios, as vantagens, etc, etc, etc. Assim, você consegue dar mais tranquilidade para a decisão dela e também assegurar uma maior taxa de fechamento. Por exemplo, de 10 pessoas que vão vir te perguntar da aula particular, você não vai fechar as 10. Muita gente é curiosa. Você acaba fechando 2, 3, 4, no máximo, vai depender muito. Então, é interessante você justamente trabalhar essa interação, você melhorar essa parte do processo de persuasão de vendas para a sua conversão ser maior. Então, imagina que você fecha 10 pessoas de aula particular a 400 reais, dá 4 mil reais por mês. Em um ano, significa que você criou uma renda, teoricamente, de 48 mil reais. Claro que nem todo mundo vai ficar um ano, aí você tem que descobrir quanto tempo que as pessoas ficam em média sendo seu aluno. Só que uma aula particular, aprender um novo idioma, também não é do dia para a noite. Então, se a pessoa gostar de você e do seu estilo, ela vai ficar com você por bastante tempo. Então, é interessante você ter metas muito claras e você entender o ticket. Agora, interagir um a um para vender um curso online de 50 reais não compensa. Por quê? Você vai ter um volume muito grande de pessoas mandando mensagem e a venda, ela não vai dar um volume muito grande. Vamos supor que você feche duas pessoas por dia. Você vai gastar a maior energia conversar com um monte de gente para fechar duas pessoas por dia e ganhar 100 reais. Entendeu? Então, não compensa. não é uma assinatura, não é um 400 reais por mês que em um ano vai dar quase cinco pau para você de um cliente só. Então, interação um a um ele tem como melhor momento aqueles produtos de ticket mais caro, um curso de 2, 3 mil reais, uma aula particular que é 300, 400, 500 reais por mês. Aí sim, você começa a ter aí um ganho muito bom, um ganho muito grande, uma conversão muito boa. tá? Então, você tem que entender o seu foco. O seu foco vai ser fechar produto de auto ticket? Então, coloca seu WhatsApp sempre à disposição. Termina um vídeo do YouTube e fala assim, gente, aqui na descrição está o link para você me chamar no WhatsApp, aí meu telefone, entre em contato que eu vou te apresentar o plano de aula particular para você aprender francês bem rapidamente, tá bom? Tá bom. Aí você coloca lá. Então, em quanto mais lugares você colocar seu telefone, você colocar seu contato e você permitir que as pessoas te chamem, maiores vão ser a chance de você fechar novos alunos. Não tenha essa timidez, tá? É como eu falei de topo de funil. Quanto maior o topo do seu funil, quanto mais gente assistindo e teoricamente clicando no seu link, mais você vai fechar. Então, faça mais gente clicar no link para você naturalmente fechar mais pessoas. Se a taxa de conversão é de 2%, então, a cada 100 pessoas, duas fecham, você precisa de mil pessoas para conseguir fechar 20. Então, foca em trazer mil, pessoas, porque assim você vai conseguir cada vez mais trazer gente para ser seu aluno e você ganhar uma renda cada vez maior com o seu negócio online, tá bom? Para te ajudar nesse um a um, você pode criar scripts, respostas prontas, textos prontos. Então, se a pessoa perguntar como funciona a forma de pagamento, você já tem um texto pronto, como que funcionam as aulas, você já tem um texto pronto que explica que você vai mandar o link do Google Meet todo dia, no horário certo, a pessoa vai ter acesso a uma hora de aula com você para conversar, para tirar dúvidas. Ou então, vamos pegar outra coisa que não seja idioma, seja consultoria, consultoria de investimentos. Então, todo mês você vai dar uma consultoria para a pessoa, ela vai pagar um valor X também, então toda semana você vai passar para ela um relatório de o que ela deve fazer e isso no fim do mês vai dar 200 reais de assinatura para ela. Então, de acordo com o seu produto, você explica como funciona, tendo frases prontas, tendo textos prontos, imagens, formas de mostrar como que funciona, depoimentos, prova social, a pessoa perguntar assim, putz, tem gente que ganha dinheiro com os seus relatórios? Aí você manda para ela, prints de pessoas te agradecendo, dizendo que ganhou dinheiro com você. Então, se você estiver tudo bem mastigado, você pode usar Trello, você pode usar Evernote, você vai conseguir agilizar muito essa interação um a um, mantendo um alto grau de persuasão, porque você não vai responder de acordo com o seu momento, de acordo com, ah, eu estou estressado, eu vou ser mais grosso, eu estou bem humorado, eu vou falar muito. Não, você vai responder sempre de maneira mais sistemática, mais robotizada. Isso vai garantir que você não fique flutuando muito nas emoções, mas que você mande os textos que realmente você sabe que vão convencer mais, que vão converter mais. Essa previsibilidade vai te ajudar a fechar o número de pessoas sempre muito padrão. Então, você vai repetir a cada 10, duas fecham, você vai ter essa noção, ah, esse mês está bom, esse mês três pessoas estão fechando a cada 10, putz, esse mês está ruim, um a cada 10. Então, se as frases não mudam, se as interações não mudam, fica mais legal de você conseguir encontrar os erros. Putz, as pessoas, elas não estão entendendo como funciona. Eu vou ter que melhorar esse texto aqui para eu conseguir fechar mais clientes. O pessoal está achando meio confuso o conteúdo programático, então eu vou explicar o conteúdo programático com outras palavras, para assim as pessoas entenderem mais e eu conseguir vender mais. Então, se você consegue tornar o sistema mais robotizado, você consegue ir mexendo nas partes que estão mais fracas, nos elos mais fracos, nos elos mais ruins, e assim você consegue transformar a sua interação, sua conversa numa fonte de vendas muito mais previsível, tá bom? Existe até um livro que fala justamente sobre a Salesforce, que é de previsibilidade nas vendas. Ele explica justamente isso, que quanto mais previsível você consegue tornar, mais você consegue crescer, porque aí vira matemática pura. Se a cada 10 pessoas eu fecho 2, se eu te ouçar 20, eu fecho 4, se eu te ouçar 100, entendeu? Eu fecho 20. E assim eu consigo cada vez mais aumentar essa minha conversão, essa minha venda, entendendo quantas pessoas eu preciso trazer para dentro para eu conseguir fechar a venda. Essa previsibilidade vai te dar mais noção de crescimento. Um forte abraço então e até a próxima aula. Te vejo por lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, estamos de volta. E quando a interação um a um não é válida, porque o ticket é baixo, porque não compensa você ficar conversando um a um para tentar vender o seu produto, qual que é a outra opção válida? É você criar uma página de vendas com um botão de inscrição. Essa é a clássica. E ela vende muito bem. Ela é ideal para todos os tipos de produto, principalmente para os produtos baratos. Por quê? Porque não compensa. Por exemplo, se eu quisesse te vender um produto de 10 mil reais e você quer me ligar, faz sentido. Eu vou atender o telefone, eu vou conversar com você, eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas, eu vou fazer com que você tome a decisão de uma forma bem consciente para você não se arrepender. Eu não quero que você tome uma atitude por impulso. Por quê? Porque são 10 mil reais. Depois, se você se arrepender, vai estragar todo o nosso processo, entendeu? Porque você não vai se dedicar o suficiente, você vai ficar bravo comigo, a gente não vai conseguir ter uma boa relação. Então, além de você perder o dinheiro, você vai ficar... às vezes eu vou ter que devolver o dinheiro. Então, a venda de auto ticket, 10 mil reais, até 5 mil, coisa assim, não é para ser por impulso, é para ser uma venda pensada. Aula particular também, então a pessoa vai se comprometer com você com 500 reais por mês, que não é um valor baixo, para aprender um novo idioma, para ele dar uma nova habilidade, sei lá, aprender a tocar violão em casa, qualquer coisa. Então, é uma venda que você faz por telefone, que você tenta dar tranquilidade para a outra pessoa. Agora, é um produto de 50, 100, 200, 300 reais, que nem é uma assinatura, que a pessoa paga uma vez só e vira seu aluno, não tem necessidade. Porque imagina, se você tiver que ficar no telefone o dia inteiro conversando com as pessoas para tentar vender um produto de 100 reais, 200 reais, você não vai conseguir se dedicar a dar aula, não vai conseguir se dedicar a produzir vídeo para o YouTube, não vai conseguir se dedicar a produzir conteúdo para o Instagram, e aí você vai ficar meio travado. Nesses casos, produtos baratos, principalmente, o que compensa muito é páginas de vendas. A pessoa gostou, você fala assim, ah, faça parte do meu curso, acesse o link. A pessoa acessou o link, aí tem lá a descrição do curso, conteúdo programático, depoimentos, promessa, headline, tudo lá, e o botão de descrição. Clicou no botão, preencheu o custo do cartão, já tem o acesso automático. Pode usar Hotmart, pode usar Monetize, pode usar AppMax. Então, é um processo muito mais fácil. E se a pessoa comprar um curso de 100, 200 reais do impulso, não vai matar a pessoa, e também não vai ser uma dor de cabeça enorme se ela vier pedir reembolso dentro de uma semana, que por lei ela pode. Então, entende? É uma relação muito mais simples, uma relação muito menos desgastante. Agora, 5 mil, 10 mil reais, a pessoa tem que pensar bem. Não que não dê pra vender por uma página de vendas, dá também. Se a pessoa estiver segura de si, ela compra. Por exemplo, eu já comprei um curso de 4 mil reais, só uma página de vendas, não conversei com ninguém, eu acompanhei, claro, os vídeos da pessoa, do YouTube, eu gostei, quando eu vi o produto de 4 mil, eu fui lá e comprei, seguro da minha decisão. Só que não é todo mundo que está seguro de uma decisão, porque às vezes varia muito. 4 mil reais pra minha empresa é bastante dinheiro, mas também não é o fim do mundo. Agora, 4 mil reais pra uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes, está juntando dinheiro, ou então, vendeu o carro e vai reinvestir em alguma coisa, entendeu? É um dinheiro muito mais suado, muito mais dolorido. Então, os valores, eles têm um peso maior pra cada pessoa, né? Da mesma forma que, pra mim, um investimento de 50 mil reais é uma coisa pensada, pro milionário, 50 mil reais não é uma coisa, assim, muito dolorida. Então, varia muito como a pessoa percebe aquele valor. Logo, produtos de baixo ticket, dá pra ser por impulso, dá pra ser mais rápido, você faz uma página de vendas, você pode contratar um web designer, ou então, fazendo o Elementor, Divi, ou Optimize Press, coloca lá as informações, ou até mesmo, hoje em dia, dá pra usar a página do próprio Hotmart, cria uma página dentro do servidor deles lá pra vender, e coloca um botão de inscrição pra pessoa comprar sem precisar passar por você, sem precisar falar no telefone, sem precisar conversar no WhatsApp, uma compra muito mais rápida. Qual que é a vantagem? Isso vai te dar muito mais agilidade. Então, você pode ter um curso online rodando de 100 reais, por exemplo, 200 reais, que vai estar vendendo todos os dias, sem você precisar se esforçar, enquanto você liga pras pessoas que querem um pacote premium de 500 reais por mês, mil reais por mês, que aí você sim, fala no telefone com a pessoa, conversa pelo WhatsApp, ou até mesmo marca reunião, né? Tem algumas empresas que fazem isso. Eles marcam, olha, na minha agenda aqui tem esse horário, nesse horário eu vou te explicar todos os detalhes e a gente fecha com um contrato. Então, também dá pra entrar nesse esquema. Então, você não precisa anular um ou outro, você pode usar os dois ao mesmo tempo. São as duas melhores formas que eu vejo de professores hoje em dia venderem seus serviços de professor particular, ou então seus cursos online. Beleza? É isso então, qualquer dúvida, é só me chamar, bora executar então. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta pra falar sobre quanto cobrar pelo seu serviço. Essa é uma dúvida clássica, né? Quero dar aula particular, quanto eu cobro? E aí, existem algumas formas de você pensar esse valor, algumas que eu não gosto e outras que eu acho muito válida, tá? Então, vamos explorar um pouquinho de cada uma delas. Muita gente gosta de se basear com o preço da concorrência. Então, ah, o pessoal tá cobrando R$100, eu vou cobrar também nessa média de R$100 por aula. Essa é uma forma mais segura e também menos arriscada, mais fácil de você colocar um preço pro seu serviço. Então, a particularidade vai ficar dentro do padrão. Só que, qual que é o problema dessa precificação? É que você não tá no controle, você tá seguindo a manada. Então, se as pessoas acham que R$100 é o correto, você vai colocar R$100. Assim, você não pensou nos seus objetivos. Você não pensou, não, eu quero alcançar esse faturamento, então eu vou colocar esse preço porque eu quero ter esse número de alunos, entendeu? É como se você estivesse se entregando pro mercado. Ah, eu vou julgar com as regras que me deram. E isso não é legal porque você acaba ficando um pouco impotente. Por exemplo, qual que seria o outro lado correto na minha visão a fazer isso? É você pensar assim, eu quero fazer R$5.000 por mês, eu quero ter no máximo 20 alunos, então R$5.000 dividido por 20 dá R$250. Então R$250 é o quanto eu vou cobrar de cada aluno. Dessa forma, você consegue ter um outro lado muito mais no controle, você sabe o quanto você quer ter de aluno, o quanto você comporta e o quanto você quer ganhar. Aí você vai me falar assim, mas Victor, meu concorrente é R$100, eu estou cobrando R$250, será que eu vou conseguir ter aluno? E a resposta é, depende, depende da estratégia que você for fazer. Se você criar uma oferta, criar uma proposta melhor do que a dos seus concorrentes, vai ter gente para ganhar R$250. Preço nunca é um impedimento, nunca é um problema, preço nunca é um obstáculo em si, tá? O que é um obstáculo é oferta. Por exemplo, se as pessoas cobram R$100 por mês para ter uma aula por semana, você pode cobrar R$250 por mês, mas a pessoa ter três aulas por semana. Então, se a pessoa colocar o preço por hora a aula, ela vai ver que ela está economizando com você. Então, já muda a percepção. Ela vai falar, nossa, eu vou estar pagando quase três vezes mais para o cara, só que eu vou estar tendo muito mais aula. Só que eu tenho um acompanhamento com ele por WhatsApp. Todo mês, eu mando para ele um vídeo meu e ele mostra os erros que eu estou cometendo. Então, além das aulas, eu também tenho feedbacks. Entendeu? Você pode construir uma oferta melhor para o seu serviço que vai sobressair ao preço que você cobra. Então, a pessoa não vai achar mais caro R$250. Por quê? Se ela pode pagar, ela vai achar que ela está tendo um serviço melhor. E o ser humano é assim, se você for perceber. Se a gente fosse se basear só em preço, os serviços premium não existiriam. A gente sempre iria para o mais barato. Mas se você for ver, tem plano de saúde que custa R$2.000 por mês, R$3.000, R$5.000 por mês, R$8.000 por mês e até mais. E tem gente que paga, aí você vai falar assim, ué, mas qual que é a diferença? A diferença é um monte de coisa. A diferença é o tratamento, a diferença é a forma como a pessoa interage com o plano de saúde, são os médicos, são as coisas que ela tem dentro. Então, se a pessoa tem o dinheiro e ela quer ter esse benefício a mais, ela aceita pagar. Então, você vai ter que deixar de lutar pelo preço antes de você passar a lutar pela sua oferta. Você tem que fazer as pessoas enxergarem que o preço que você está cobrando compensa em relação ao preço do outro. O outro é mais barato, só que não é tão legal quanto o meu. E as pessoas que puderem pagar vão preferir pagar para você. Além disso, tem a questão do status. por exemplo, carro. Carro, se você for ver, assim, tirando um pouco do conforto e tal, se todo mundo tivesse que andar de Fusco ou de Celta, todo mundo ia se locomover da mesma forma, ia chegar do ponto A para o ponto B. Mas não, existe carro barato, existe carro caro, existe carro caríssimo, existe um monte de opção de modelo, um monte de opção de montadora. E no fim das contas, o objetivo é sempre o mesmo, levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, a pessoa pode pagar, ela pode escolher, às vezes, muito por status, ter um serviço melhor. Ela pode querer ter uma qualidade de atendimento melhor, uma experiência melhor. Então, isso é muito comum de quem tem uma qualidade financeira um pouco mais alta. É a pessoa escolher ter menos dor de cabeça, ela escolher ter mais conforto, escolher ter mais tranquilidade, tá? Então, o seu preço não vai ser um problema se você souber montar a sua oferta de uma forma legal. O que não dá é você querer vender mais caro e você oferecer a mesma coisa que os outros. Aí não faz sentido nenhum. Ou então, você trabalhar muito na questão do seu topo de funil, a sua fama, a sua autoridade. Porque as pessoas vão pagar mais caro para ter o seu nome. E eu aprendi com o fulano. Eu não aprendi com qualquer um. Então, eu estou pagando três vezes mais, mas para aprender com o fulano de tal, que é referência. Por exemplo, um cara que lançou um curso online é o Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro é um guitarrista brasileiro que já tocou em banda americana, é uma referência. O cara, ele é considerado por muitos um dos melhores guitarristas brasileiros, então ele tem um nome, ele tem uma autoridade, ele tem um requinte. Então, muita gente comprou o curso dele, que eu acho que foi mais de dois mil reais, para aprender com o Kiko Loureiro, entendeu? Então, existem outros professores de guitarra, existem muitos, muitos, e não devem cobrar uma fração do que o Kiko cobra. Só que ele tem nome, ele tem status, ele tem fama, ele tem credibilidade, então ele pode cobrar muito mais, fazer um faturamento milionário com o curso dele, porque ele construiu essa imagem forte ao longo dos anos. Tá bom? Significa que ele é o melhor professor? Não necessariamente, às vezes tem professores melhores do que ele, mas ele tem o status, ele tem o nome, ele tem a credibilidade, ele tem a popularidade, ele tem a fama. É muito mais legal para uma pessoa falar assim, ah, aprendi a tocar guitarra com o Kiko Loureiro, do que ele falar, aprendi a tocar guitarra com o João da Rua 15, entendeu? É besteira, a pessoa vai estar aprendendo a tocar guitarra do mesmo jeito, só que a forma como ela fala, ajuda ela a se sentir mais especial também. Então, o ser humano é um ser complicado, complexo. E se a gente passa a entender isso, essa complexidade, fica mais fácil da gente estar montando nossas ofertas, tá? Outro ponto muito importante também, além de você pensar nisso, é você pensar também na questão de longevidade, você pensar no médio e longo prazo. Por exemplo, uma, quando você pensa numa aula particular, a pessoa vai te pagar por mês, né? Pode ter planos, planos de uma aula por semana, três aulas por semana, cinco aulas por semana, vai depender muito do que você acha válido. é você entender que durante um ano a pessoa vai te dar um valor X, durante seis meses a pessoa vai te dar um valor Y. Então, você tem que pensar que o seu produto por assinatura, ele tem um lifetime value, que é o quanto a pessoa vai te entregar no tempo que ela fica seu aluno. Então, você tem que trabalhar também o quanto você quer construir de ARR, que a gente chama, que é o faturamento anual recorrente. O que isso significa? Que se você, por exemplo, alcança o faturamento anual recorrente de um milhão de reais, se você não perder nenhum aluno, e eles te pagarem sempre em dia, você vai ter um milhão de reais em doze meses de faturamento. Então, essa é uma das melhores métricas para quem trabalha com serviço de assinatura e aula particular é um serviço de assinatura. Então, perceba que eu sempre penso do lado do empresário, do seu lado e não do lado do mercado. Porque se você dançar conforme o mercado, você perde o controle. Agora, se você tem as suas métricas, os seus dados e você se esforça para chegar neles, você consegue ter muito mais controle. Aí você vem e fala assim, Victor, mas eu não tenho condições de faturar um milhão dando aula particular. Beleza? Então, se você, em vez de não dar aula particular, você criar uma escola onde você dá aula particular, só que são vários professores contratados seus. Ou então, são aulas gravadas que a pessoa paga uma assinatura de 200 reais por mês, só que ela não tem aula particular em si, ela tem as aulas gravadas, ela tem aula ao vivo, só que aula ao vivo em grupo, e dessa forma você consegue ter mais escala. Então, isso também vai te ajudar a ter muito mais previsibilidade no faturamento. E pensa comigo, às vezes você fala assim, eu quero dar aula particular, só que o meu sonho é ganhar 50 mil reais por mês. Aí você começa a dar aula particular, aí de repente você percebe que você nunca vai conseguir ganhar 50 mil reais por mês, porque você não tem braço para ter tanto aluno para faturar 50 mil, entendeu? Então, acaba tendo uma falta de sincronia do produto que você vai oferecer, do preço que você vai oferecer e do quanto você quer faturar. Agora, se você sabe onde você quer chegar, você começa a trilhar o caminho de acordo com onde você quer ir. Então, eu quero 50 mil por mês, beleza? Então, eu posso ter mil assinantes a 50 reais. Dessa forma, eu não vou dar aula particular, eu vou focar na minha escola online. Minha escola online vai ser por assinatura. Eu vou dar duas aulas ao vivo por semana em grupo para todo mundo e eu vou colocar aulas gravadas na plataforma, entendeu? Eu, por exemplo, não vejo consultoria como um negócio que me agrada, para o meu estilo de negócio. Por quê? Porque consultoria requer meu tempo e eu não gosto de trocar meu tempo por dinheiro. Eu prefiro criar produtos, criar assinaturas onde eu consiga ter um faturamento cada vez mais escalável sem necessariamente ter que investir mais tempo. Então, essa é a minha visão, entende? Então, dessa forma, consultoria não faz parte do meu pacote de produtos. Eu não faço consultoria ao tipo de coisa que eu oferecia antigamente por um preço mais elevado e que hoje nem isso eu faço mais. quando você passa a entender que nem toda fonte de renda, que nem todo tipo de produto lhe é conveniente, você consegue escolher melhor com o que você vai trabalhar e isso vai te dar muito mais direção na hora que você estiver criando conteúdo no Instagram, criando conteúdo no YouTube, no Facebook, que você já vai saber o que você quer vender e o que você tem que puxar sardinha, o que você tem que, de certa forma, já ir fazendo marketing para as pessoas quererem. você já fala da sua escola, você fala dos seus alunos, você diz que existe uma opção melhor do que a aula particular, então ao invés de você puxar sardinha para a aula particular, você puxa sardinha para as aulas gravadas. Você fala, poxa, na aula particular você vai pagar R$400 por aula para mim, na assinatura você vai pagar R$100 por mês e vai ter acesso a oito aulas ao vivo, então a pessoa começa a enxergar valor ali e você assim começa a criar um negócio que vai de acordo com as suas expectativas, tá bom? Sempre as suas expectativas, não as do mercado, para você não ser refém dele. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para falar sobre negociação de preço, fazer ou não fazer, tá? Esse é um assunto, um tabu, né? Porque muita gente fala assim, ah, se você barateia, você está colocando, está desvalorizando o seu projeto, o seu negócio, tudo mais. Então eu acho que você precisa aprender a negociar de forma premeditada. Como assim? Você tem um preço lá, a pessoa quer fazer uma aula por semana, você tem um preço X, R$100 por semana, R$100 por aula. Se a pessoa fechar duas aulas, você baixa para R$80. Então é um desconto progressivo, mas é um desconto pré-moldado, né? Então você já tem ali a tabela certinha. Você não vai ficar barganhando com a pessoa a partir daquela tabela, tá? Então desconto é legal sim, porque a pessoa tem a sensação de que ela está ganhando em cima. sendo que na verdade o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca o outro mais caro e o preço cheio, o preço que a gente quer é o preço intermediário, entendeu? Então por exemplo, você não quer receber R$100 a aula, você quer receber R$80, mas você começa uma aula por semana R$100, duas aulas por semana R$80. Então você tenta vender sempre o plano de duas aulas por semana, porque esse é o seu foco, entendeu? Mas para quê? Para você dar uma ancoragem de preço, a pessoa ter o preço mais alto e falar nossa, eu vou pegar duas aulas por semana, porque eu vou ter desconto. Então esse tipo de desconto é sim importante, ele faz parte da estratégia de persuasão, ele faz parte da estratégia de marketing. Ah, feche cinco aulas por semana e pague 50% de desconto, entendeu? Então você não está barganhando, você não está desvalorizando o seu projeto, você está simplesmente montando uma proposta persuasiva, uma proposta convincente, que a pessoa sente que está levando vantagem, que ela sente que ela está ganhando. Agora, se a pessoa falar assim, ah, você pode diminuir R$10 a aula, ah, você pode fazer isso? Aí não, porque aí você começa a bagunçar muito. A pessoa negocia, você dá desconto para um, você não dá desconto para outro, acaba sendo um pouco injusto também. Então ela acaba criando um monte de dor de cabeça aí no meio do projeto e a pessoa também acaba sempre barganhando e cria um relacionamento aí não começa legal. A pessoa tem que querer você porque ela quer você. Esse é o cliente mais valioso. É aquele que de todos os outros professores escolheu você porque ele gosta do seu trabalho, entendeu? Então a pessoa não vai ficar barganhando para isso, é aquela coisa. Se você quer ter aula com o Victor, se você quer comprar um curso do Victor, você vai pagar o quanto eu coloquei o preço. Entendeu? A pessoa tem que ter a vontade de aprender com o Victor e não escolher o Victor porque, ah, vou escolher ele porque ele está tendo melhor condição, ele está dando um melhor desconto, porque aí você não está criando fãs, seguidores, gente que vai ao longo do tempo te dar mais dinheiro, vai conseguir manter um relacionamento legal. O pessoal está te escolhendo como se fosse café. você chega no mercado e escolhe, ah, o pilão ou o Melita está mais barato? Ah, o Melita, vou pegar o Melita então, entendeu? Não é aquela escolha por paixão, por prazer, tá? Então, negociação de preço até a página 2, negociação de preço premeditada sim, você monta os pacotes, você monta os preços, curso online, você fala de 300% e 50%, você coloca lá um desconto, você coloca umas condições especiais, se comprar parcelado não pagar juros, você pode incluir essas coisas assim, mas se a pessoa vier em cima do preço já com desconto, falar, ah, me dá um pouquinho mais de desconto, arredonda pra mim, não sei o que e tal, aí não, porque aí não é o tipo de negociação que vai auxiliar no crescimento do seu negócio. Pode até ser que você consiga o cliente, ele vai te pagar lá 100, 150, você conseguir um desconto pra ele, mas qual a chance de comprar outros produtos? Ele vai estar sempre querendo barganhar, ou então ele vai achar um outro mais barato e vai te trocar rapidinho, não é um relacionamento que começa com base na pessoa querer estar com você, tá? Esse é o ponto essencial. Quando a pessoa escolhe querer ficar com você por ser você, você tem um cliente muito mais valioso na sua mão, que vai te ajudar e você vai ter a capacidade de ajudar também com muito mais qualidade, porque a relação vai começar de uma forma muito rica, beleza? É isso então, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo módulo. Até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta aqui no módulo, vamos falar de outra parte importante, né? Se você for ver aqui, no terceiro módulo a gente falou sobre relacionamento com os clientes, então você atrair, você conversar, você mostrar seu valor, postar conteúdo, criar uma intimidade, uma familiaridade, é um relacionamento mesmo, de confiança. A partir daí, a gente avança para o fechamento, beleza, a galera fechou, está interessada em saber preço, você apresenta as condições, você faz um a um para vender os produtos mais caros, ou então você faz uma página de vendas com um botão de inscrição para vender os produtos mais baratos, e você, beleza, coloca o seu produto lá e começa a gerar dinheiro. Agora vem a questão da retenção e do crescimento. Está tudo funcionando, agora você precisa colocar o quê? Colocar gasolina, você precisa fazer o negócio rodar todos os dias, a todo momento. E como que se faz isso? A gente vai estar discutindo nesse modo, tá? Bom, agora a gente vai fazer uma estratégia de manutenção dos seus alunos, porque pensa comigo, o seu aluno particular, de aulas particulares, paga R$500,00 por mês, você quer que ele fique dois, três anos, porque se ele ficar dois, três anos pagando R$500,00 por mês, significa que a gente deu um retorno de R$18.000,00 aí, mais ou menos. Então é bastante dinheiro, né? Colocando aí que ele fica bastante tempo com você. E como que você vai fazer essa manutenção dos alunos? Você precisa muito de consistência, esse é outro ponto. A pessoa precisa estar com você e ela precisa saber que ela não vai flutuar a questão de humor. Ah, você está bem num mês, no outro mês as aulas não estão tão boas, no outro mês você está bagunçado, aí você sai de férias, aí bagunça tudo, entendeu? As pessoas não gostam disso, as pessoas gostam de hábito. Então se você conseguir ser uma pessoa consistente no sentido de toda semana você vai lá dar aula pra ela, faz uma aula legal, não importa se um parente seu morreu, não importa se você está doente, você vai lá e dá uma aula caprichada, e esse profissionalismo faz toda a diferença. Porque o que eu mais vejo de problema com o professor particular de serviço um a um assim, é que muitas vezes mistura o familiar com o profissional. A pessoa chega na aula e fala, putz, meu primo morreu, eu estou mal assim, mas vamos lá, vamos pra aula. Sabe, isso uma vez ou outra até passa, você entende, a gente é ser humano, a gente tem empatia, só que se isso começa a se tornar frequente, a pessoa falar, ah não, estou isso, estou aquilo, estou desanimado, você percebe que ela começa a se forçar, vai criando desgaste, esse desgaste vai impedindo de que o relacionamento se mantenha. Além disso, pra você conseguir manter o aluno por bastante tempo, você precisa ter um plano também, um plano de manutenção. Então, isso é muito legal e eu fiz de pouca gente fazendo, é mais uma coisa dos Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos é incrível pra esse tipo de trabalho, eles são muito robóticos, eles são muito sistemáticos e eles fazem o que tem que fazer, eles têm essa mentalidade deles de vencer, que o brasileiro não tem muito, o brasileiro ele vê a vitória, ele vê a conquista, o sucesso, muitas vezes como algo ruim, como um pecado. Estados Unidos não, Estados Unidos ele é muito focado. Então, o que eles fazem que eu acho muito legal? Eles criam, eles chamam de milestones, que é o que? É você atingir metas ao longo do tempo e a partir daí a pessoa ir ganhando pontos, é como num jogo. Vamos supor que o aluno particular ficou três meses com você, aí você manda pra ele uma camiseta da sua escola, então uma frase legal, uma frase em inglês, uma frase em francês, vamos supor que você ensine idioma, ou então você vai na consultoria de negócios, você manda uma frase, uma camiseta do Steve Jobs, mó da hora, um texto dele, uma frase legal, enfim, você manda uma coisa que o quê? Torna aquilo mais material, a pessoa ganha uma camiseta. Depois de seis meses, você manda uma caixinha pra ela com os três livros mais importantes pra ela continuar se desenvolvendo, entendeu? Aí depois de nove meses, um ano, você manda pra ela uma experiência legal, ela vai poder passar três dias com você numa viagem de graça, não só com você, mas também com outros alunos que ficaram um ano. Então pensa, 500 reais em um ano, o ano te deu 6 mil reais. Se você pegar 10 alunos, eles terão 60 mil. Se você pegar desses 60 mil, 6 mil reais e fazer um evento desse, você vai fazer um baita de um evento legal, as pessoas vão gostar, elas vão aprender, elas vão se sentir mais, mais gratas e elas vão acabar ficando mais tempo. Então, às vezes, você vai precisar reinvestir esse dinheiro das próprias pessoas pra elas ficarem mais. É como um carro, você precisa pôr gasolina pra ele andar mais longe. Não adianta você querer que o carro ande mais sem colocar combustível, entendeu? Então você vai lá e beleza, gastei um dinheiro fazendo um evento pra eles, beleza, só que a pessoa depois vai ficar mais um ano, ela vai te dar mais 6 mil reais. Os outros nove que também foram lá, gostaram tanto que vão ficar mais um ano. Então você conseguiu gerar com aqueles 6 mil que você reinvestiu, mais 60 mil. Então quando você passa a pensar com a cabeça de empresário, você entende que esses mimos, que essas experiências, que essas novidades, que essas coisinhas, elas fazem toda a diferença. E aí você vai pensando, bom, legal, isso foi bacana. Ou aí você pode fazer também, às vezes, um upsell. Galera, por mais mil reais, vocês vão conseguir, a gente vai ficar pros Estados Unidos passar uma semana lá. E aí, claro, dando um número hipotético, seria muito mais caro. Mas assim, você coloca um pouco no seu bolso, você pega um pouco dessas pessoas e você faz um evento legal, você faz uma viagem bacana pra gerar mais fotos também. E aí o que acontece? Gera mais depoimentos. Aí você usa esses depoimentos pra depois colocar na página de vendas e fechar mais alunos. Então percebe como o investimento que você faz nos seus próprios alunos gera não só mais tempo deles ativos como seu cliente, mas também novos clientes por eles verem essa prova social? imagina o aluno que vê lá, tá querendo aprender francês e aí vê que você postou um depoimento de uma menina que ficou um ano com você, aí no evento dá um depoimento super legal, até chorou falando que aprendeu francês. Isso vai aumentar muito sua conversão. Então se a gente pensar de uma forma fria, tem como a gente fazer as pessoas ajudarem a gente a crescer o negócio ao mesmo tempo que elas também crescem a satisfação delas. Todos saem ganhando, tá bom? Outro ponto também pra você ter uma melhor manutenção dos alunos é você ter um controle muito bom. Então você saber, por exemplo, o dia do aniversário da pessoa, aí você manda um mimo, você dá os parabéns, você faz um post, que seja, um stories, você saber o dia que a pessoa paga todo mês certinho pra você conseguir também cobrar essa pessoa de uma forma delicada, mas sabendo sem perder muito tempo. Então se ela atrasou dois dias, você já mandou uma mensagem, ô, Pia, tá tranquilo, eu vi aqui que o pagamento não caiu, você precisa de alguma ajuda, entendeu? Tres um lado mais humano. Se você sabe que a pessoa tá 12 meses, 13 meses, 14 meses, você tem um controle melhor desse aluno e também você tem um plano pra ela, porque vamos supor que a pessoa aprendeu francês em um ano, ela vai querer cancelar, mas aí você tem que pensar assim, não, vamos lá, agora vamos aprender o francês corporativo, que imagina você trabalhar lá em Paris, você conseguir um emprego no PSG, no PSG, por exemplo, falando francês e tal, pois é, já teve brasileiro trabalhando lá, tem jogador trabalhando lá, é um lugar que contrata brasileiros, então aprende aí, vamos desenvolver isso, tem outras empresas na França também que tem um grande potencial, multinacionais, tudo, então vamos aprender um francês corporativo, beleza, a pessoa vai ficar mais um ano, aí quando você vê que ela já tá começando a desanimar, você já fala assim, pô, agora vamos aprender um francês um pouco mais técnico, vamos investir um pouco mais no francês pra escrever um livro, imagina, ou então pra você entender uma linguagem um pouco mais rebuscada, pra você ficar de fato proficiente em francês, então perceba que você sempre tem um grau a mais, um nível a mais pra pessoa ir, e assim você mantém essa pessoa desafiada, querendo sempre aprender mais e mais, então é interessante você não deixar a chama apagar, é você sempre manter a chama acesa, e dessa forma você mantém a pessoa sempre como assinante, a mesma coisa, consultoria de negócios, igual, é o professor lá dando aula de negócios, de economia, de contabilidade, de marketing, e toda semana você dá uma nova aula, e você vai ajudando essa empresa a vender mais, você é professor de violão, mesma coisa, a pessoa pode ficar dois, três anos lá, e você vai cada vez subindo a pessoa de nível, você pode colocar metas, cara, se você conseguir tocar Starway to Heaven inteira, né, do Led Zeppelin, você sobe de nível, se você aprender a tocar uma música, uma MPB, que é difícil pra caramba, você sobe de nível, agora, se você conseguir tocar uma, tocar um dedilhado desse jeito, você vai subir de nível, e assim você faz a pessoa entrar numa espécie de gamification, e todo mês você pode fazer um show com as pessoas, tocando violão, cada um toca uma parte, entendeu, você junta tudo e faz um vídeo legal pra você usar de marketing também, mas pra eles terem um conteúdo bacana, pra eles exporem, mostram que eles estão aprendendo, olha como você tem diversas opções de coisas pra manter as pessoas engajadas, vai muito da criatividade também, do tempo e do dinheiro que você quer investir nisso, mas é importante você criar essas estratégias pra as pessoas não saírem desistindo, não saírem abandonando o barco, e você sempre tem que trazer novos clientes, sendo que você está perdendo os clientes que você já trouxe, então fidelizar sai sempre mais barato e é sempre mais rico do que você tentar trazer sempre novas pessoas pra suprir esse espaço dos alunos que estão saindo, que estão cancelando o plano, tá bom? Então, bora lá trabalhar, criar esse plano, a gente chama de Customer Success, o sucesso do cliente, criar um plano de sucesso pro cliente, que demore um, dois, três, quatro, cinco anos, que a pessoa veja evolução, que você consiga mostrar pra ela essa evolução, mostrar antes e depois, a pessoa fica empolgada e dessa maneira você conseguir aumentar cada vez mais o LTV. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, mais uma vez estamos de volta e vamos falar agora especificamente de curso online. Se você quer crescimento exponencial, você precisa criar curso online. Não tem como você crescer de forma exponencial, dando aula particular, fazendo consultoria, dando aulas, aula em grupo até que vai, só que também chega um limite uma hora, porque imagina, tem 500 pessoas numa sala mandando um monte de dúvidas, senão vai ter como tirar dúvida de cada um. Então, só se você fizer aula em grupo sem suporte, mas aí também fica um pouco fraco, né? Então, a melhor forma de você escalar com saúde, escalar com um produto bom, que as pessoas tenham satisfação, curso, curso, treinamento online, qualquer um desses produtos que você grava as aulas, que você entrega as aulas prontas num pacote, tá? Pra você criar, você precisa entender o que as pessoas mais querem e o que você consegue entregar de uma forma que fique legal no curso. Por exemplo, aula particular, ele pode ser um produto premium seu. Se a pessoa quer, por exemplo, aprender o idioma mais rápido do que fazer no curso online, ela faz aula particular com você, porque aí vocês vão conversar, vocês vão ter um tempo só para os dois, só que aí a pessoa tem que pagar 500 pau por mês. Se a pessoa não quer pagar 500 pau por mês, você pode oferecer um downsell, que é um downsell. É uma oferta mais barata que a principal. Então, a pessoa fala, puta, ouvitão, 500 reais por mês é embaçado, eu não tenho esse dinheiro. Ela fala, tranquilo, olha, eu tenho aqui a escola online nossa, são aulas gravadas e aulas em grupo também. Não tem como tirar todas as dúvidas, mas eu sempre escolho as 10 perguntas mais relevantes nas aulas. E você vai aprender também em francês num ritmo muito legal, a gente tem esses depoimentos, muita gente tendo sucesso, isso tudo. É quase tão bom quanto uma aula particular e você vai estudar no seu tempo, não precisa fechar um horário específico, você vê a hora que você quiser. Ah, que legal, e quanto custa? Custa bem mais barato, só somente 50 reais por mês. 50 reais por mês, somente isso pra você ter acesso a tudo. Então a pessoa vai falar, pô, eu não tenho 500? Eu tenho 50, então eu vou fechar. Então você consegue oferecer uma opção mais barata pra pessoa. E de 50 em 50, se você tiver 500 alunos, você tem 25 mil reais. não é um valor pequeno, principalmente se você não tiver equipe, se você tivesse dinheiro só pra você. Então é uma boa fonte de crescimento. E imagina, dessas pessoas todas, muitas vão compartilhar, muitas vão divulgar, você vai começar a ficar cada vez mais famoso e vai aumentando, e vai aumentando, mil assinantes, dois mil assinantes, três mil assinantes. Aí você vai precisar ter equipe, lógico. Mas também você já vai estar faturando mais de 100 mil reais por mês só com a sua escola online. Então à medida que você for crescendo exponencialmente, você vai ganhando mais dinheiro, vai reinvestindo e vai construindo um negócio que pode te deixar até mesmo rico. Mas isso só é possível se você tiver um curso online, um treinamento online, algo do tipo. Porque aula particular não vai te dar essa escala, porque é um a um. Então você não tem como se multiplicar, né? Você vai estar lá naquele tempo dando aquela aula. Então se você fizer oito aulas particulares num dia, que seja 100 reais cada aula, você vai estar ganhando 800 reais por dia. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Em um mês, você ganhou aí trabalhando só de segunda a sexta, 16 mil reais por mês. Não é pouco dinheiro, mas também é um teto. Então batendo os 16 mil, você não vai conseguir ganhar mais do que isso. E a tendência é só você ganhar menos, porque é mais fácil você perder gente do que você ganhar gente que você não vai trabalhar outro horário, só você começar a trabalhar 20 horas por dia e dormir menos, né? Então criar curso online é o que dá mais qualidade de vida, é o que dá mais escala. Como que você vai criar? Você pode pensar ou numa oferta diferente do seu produto principal, da sua aula particular ou então uma versão mais simples, uma versão menos requintada, porque a aula particular é um a um. Então já que você não quer dar um a um, você faz então um conteúdo muito similar, mas sem aquela interação pessoal. Então é uma forma de você manter a qualidade do seu produto e você conseguir praticar um preço mais barato. Ou então você pode criar um outro curso. Então em vez de você ensinar a pessoa a falar francês do zero, tal, que é aula particular, ou então se a pessoa já sabe falar francês e quer aprender mais, quer praticar, marca aula particular, o curso ela vai aprender, por exemplo, o francês para viagens. Então francês focado só em viagem, a pessoa paga 100 reais, ela não precisa fazer aula particular, ela aprende francês para viagem. Aí você faz um francês para trabalho. Aí é uma versão lá que custa 500 reais, ela vai ter tudo que ela precisa falar no trabalho usando francês. Então você pode criar pacotes de conteúdo, pacotes de cursos para problemas específicos. Por exemplo, tocar violão. Na aula particular você vai ensinar o que a pessoa quiser. Ah, Vitor, eu estou fazendo aula particular de violão porque eu quero aprender a dedilhar. Vitor, eu estou fazendo aula particular de violão porque eu quero tocar na igreja. Vitor, Vitor, aquilo. Beleza, aula particular a pessoa escolhe. Agora, um curso de violão pode ser um violão para sertanejo, violão para MPB, como dedilhar no violão, como tocar sua primeira música no violão por 50 reais, como fazer isso. Então os cursos podem ser mais empacotados, menos abstratos e mais focados em problemas específicos porque assim você consegue vender bem e o aluno pode migrar para a aula particular e falar caramba meu, legal, aprendi a dedilhar, só que agora eu quero melhorar isso, eu quero ficar mais rápido e eu acho que eu preciso da aula particular, então eu vou fazer aí 10 aulas particulares. Beleza, fechou, vai dar mil reais, tá bom, entendeu? Então você consegue fazer a pessoa migrar do produto, do curso para a aula particular. Então vamos supor que você tenha mil alunos a 50 reais, então você está ganhando 50 mil, dinheiro para caramba. E desses mil alunos, 15 se tornam seu aluno particular, tá? 15, só que eles estão pagando aí para você 500 reais por mês, então aí você está ganhando mais 7 pau e meio, então aí você pode pensar, bom, sabe como compensa ganhar mais 7 pau e meio e trabalhar com esses 15 alunos? Ou eu posso aumentar o preço e ganhar 15 pau, né? Eu aumento para mil reais de cada um. Quem quiser pagar, paga, quem não quiser continua assinante, entendeu? Então aí você vai muito da sua estratégia. Aí criando o seu curso online você consegue entrar muito mais nessa questão de ter muitos alunos, muitos clientes e você não precisar dar um tratamento tão único, tão especial, tá bom? Então foque em gravar, pode usar PPT, pode fazer gravação como essa, importante é o conteúdo ficar legal, importante é o áudio ficar bom e você conseguir transmitir o conhecimento que você quer. Aí você coloca na Hotmart, numa Monetize, numa App Max e você passa a vender para as pessoas, pode oferecer no seu blog, pode oferecer no seu YouTube, pode oferecer no seu Instagram e assim você vai conseguindo alunos, principalmente que não conseguem pagar a sua aula particular ou então gente que quer resolver um problema específico. Ah, eu quero aprender inglês só para eu viajar. Tá bom, cem reais, ok, entendeu? Então é uma compra muito mais impulsiva, muito mais rápida, muito menos esforço, muito menos argumentativo, é uma transação muito mais fácil. Então você pensa, pô, é bem barato, mas também não te requer quase esforço nenhum. então compensa no frigir dos ovos. Qualquer dúvida, é só me chamar à tua disposição. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta e beleza, vamos lá, você criou o seu curso, você bolou um pacote legal, você tem duas opções de curso, segundo esse nosso método. Um é você criar uma versão menos premium do seu produto particular, então é você criar, por exemplo, uma escola de francês online, então você ensina francês lá, a única diferença é que em vez da aula particular, você está no um a um, você grava as aulas, então na aula particular a pessoa tem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, e na escola online a pessoa vê as aulas gravadas, ela tem o suporte por e-mail, mas não é uma coisa tão próxima, beleza, essa é uma oportunidade, uma versão de produto. Outra versão de produto é você empacotar problemas, empacotar soluções, por exemplo, francês para viagem, francês para trabalho, francês para iniciantes, francês para tirar proficiência, francês para isso, francês para aquilo, então você consegue criar, resolver problemas específicos e cobrar uns preços mais baratinhos, 100, 200, 300, 500 reais, umas coisas muito mais fáceis da pessoa pagar. Ela paga em 12 de 30, não vai nem pesar no bolso dela, entendeu? Então você faz essas duas opções de curso que você tem, para fazer frente às aulas particulares, aos seus serviços mais premium, aos produtos mais caros mesmo. Agora, lançando, como que você lança seu curso online? Dois caminhos muito legais para você usar. Um, é você usar as suas redes, você usar o seu YouTube e você fazer um burburinho. Então você, antes mesmo de colocar no ar, você já fazer stories, mostrar você gravando, mostrar tudo sendo feito, tudo sendo criado, você apresentar o logo e você deixar uma data específica. Gente, no dia 5 de abril eu vou lançar esse curso. Beleza, então dia 5, quando você abrir o carrinho, o pessoal já vai saber muita gente já vai se inscrever. Então você cria um evento, você cria um lançamento mesmo. Fica uma coisa muito mais, muito mais divertida. Você envolve a galera, aumenta o engajamento e também você aumenta as vendas, porque as pessoas vão estar esperando para se inscrever. Tá? E a segunda opção é você também, você pode usar isso ao mesmo tempo, Os dois juntos, que é você falar com todo mundo que se interessou pelo seu produto caro, mas não pagou, por ser, pelo preço ser fora do que eles podem pagar. e você fala assim, galera, olha, eu sei que você não quis fazer aula particular, talvez 600 reais por mês não fique confortável no seu bolso, mas aqui, eu tenho esse curso muito legal que está somente 150 reais. Você pode parcelar em 12 vezes de 18 reais e você vai ter acesso a sua vida inteira a esse produto, a esse curso. Então a pessoa, ela vai e fala, nossa caramba, que legal, vamos inscrever. Então é on downsell, porque você ofereceu para a pessoa que disse não para você um produto mais barato. Então imagina que você tem 90 pessoas que disseram não para você. Se você oferecer esse produto, pode ser aí que uns 20 se inscrevam, porque são pessoas quentes, pessoas que querem se tornar seu aluno, se tornar seu cliente, só que não o fizeram porque não tinham dinheiro. Então a partir do momento que o dinheiro deixa de se tornar um imperativo, a pessoa se inscreve. Ou então, se for uma assinatura, você falar, olha gente, aula particular, eu sei que ficou embaçado, ficou um pouco caro para você, mas se inscreve aí na nossa escola. Ela é muito boa, as aulas são gravadas, a gente tem aula ao vivo também duas vezes por semana, é um conteúdo incrível por 10% desse valor, somente 50 reais por mês, somente 60 reais por mês. Então a pessoa vai falar, caraca, está de graça. E aí você consegue atrair essa gente, tá bom? Então lance o seu curso, mas também não só deixa o lançado, esteja sempre alimentando isso. Fale sobre sua aula particular, fala sobre o seu produto premium, mas também sempre fala do seu produto. O que eu gosto de fazer, você tem também uns caminhos muito legais. você pode pensar assim, o que eu quero focar? Essa é a pergunta chave, eu quero que você responda para você mesmo aí. O que você quer focar? Você quer focar no seu produto premium, por exemplo, aula particular, você ter 500 reais, recebendo de cada aluno, e você ter 10 alunos, e você ganhar 5 pau por mês, é isso que você quer. E o curso online, ele vai ser um complemento de renda, ele não vai ser o foco. ou então, o foco vai ser os cursos online, a escala deles, as assinaturas, e as aulas particulares vão ser um bônus, vão ser um extra mais gordinho. Então você tem esses dois caminhos. Se você escolher as aulas particulares serem um extra, para deixar um pouquinho mais gordinho o seu faturamento, você pode subir o preço bastante. Por quê? Porque a ideia não é você conseguir muito cliente, é você conseguir poucos clientes, mas que paguem bem. Além disso, a outra vantagem de você subir muito o preço, é que você vai criar um objeto de desejo, e você vai ancorar o seu valor. Então, por exemplo, se você falar assim, minha aula particular é 500 reais a hora. Como que você vai se posicionar no mercado? Você vai se posicionar como um dos professores de francês mais bem pagos do Brasil. E aí você vai ter um requinte, a pessoa vai falar, caraca, o cara cobra 500 reais a hora. E vai ter gente que vai pagar, principalmente gente que pode bancar, e gente que é realmente seu fã. Mas claro, você tem que também entregar um serviço que vale 500 reais a hora, né? Quem contratar tem que realmente enxergar o valor nisso, por isso que você tem que ser muito bom também, eu tô contando com isso. Beleza, então você vai se posicionar como um dos professores de francês com a hora mais cara do Brasil. Então, quando você oferecer, por exemplo, uma assinatura de 50 reais, as pessoas vão, elas vão achar um absurdo de barato, porque a percepção de valor dela sobre você é uma percepção altíssima, entendeu? É a mesma coisa se, por exemplo, o Elon Musk lançasse uma plataforma dele que ele ensinasse empreendedorismo por 50 dólares. Seria assim um absurdo, ele ia ter tanto assinante, mas tanto assinante, por quê? Porque quem não ia, quem iria perder a oportunidade de aprender com o Elon Musk por somente 50 dólares por mês, entendeu? É você ter uma das mentes mais brilhantes da história por um valor muito pequeno. Então, as pessoas têm que ter essa percepção quando você colocar um preço mais alto para o seu produto premium e você colocar um preço bem baixinho para o seu produto principal, tá? Agora, se o seu objetivo for o contrário, aí você não pode tanto também exagerar no preço do premium, porque se o seu objetivo é ter alunos pagando justamente aula particular, você tem que colocar um preço mais realista para você ter um balanço, né? Bom, eu quero ganhar 5 mil, então eu preciso de 10 alunos pagando 500, beleza? Então, você não pode exagerar muito, você não pode colocar uma hora aula de 500 reais, você tem que colocar uma hora aula de 100 reais, 150, um preço realmente acessível e verdadeiro, e aí os outros cursos você pode colocar ou um preço mais baixo para você vender mais fácil, sem muito esforço, ou até um preço mais alto, porque se vender, vendeu, se não vender, não faz diferença para você, entendeu? Então você pode pesar esses dois caminhos para você decidir se você vai lançar o seu curso online como um produto principal que realmente você quer vender, ou se você vai lançar o seu curso online como apenas um extra que não vai fazer muita diferença para você se você vender ou não, tá bom? Não tem como você dar foco nos dois, é muito difícil você focar em dois, o ideal é você focar em um e o outro servir de apoio, então você pode focar no curso online e aula particular ser apoio, e aí você coloca um preço bem mais alto para te ajudar no posicionamento, ou você foca na aula online, na aula particular, e o curso online ele vira um extra, e aí você vai deixar ele lá vendendo no automático e não vai se preocupar muito com ele, tá bom? Então pesa aí os prós e contras de cada um e tome a sua decisão. Qualquer dúvida é só falar, à tua disposição, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta e agora eu quero falar de um outro ponto quando você chega a um nível grande de crescimento. Então pensa comigo, por mais que você seja a cara do seu negócio, a metodologia de ensino seja sua, então o seu jeito de ensinar violão, o seu jeito de ensinar tricotar, o seu jeito de ensinar costural, o seu jeito de falar um idioma, o seu jeito de fazer marcenhas, o seu jeito de ser personal trainer, não importa. A sua metodologia, ela é sua e você é o popstar, você é o cara que as pessoas desejam. Nossa, eu quero ser mentorado por ele, eu quero aprender com ele, eu quero ser anu dele. As pessoas têm que ter esse desejo, você tem que construir a sua marca como professor para que as pessoas queiram aprender com você, elas queiram pagar para estar contigo. Mas mesmo assim, você vai precisar de uma equipe de apoio em algum momento, você pode contratar então professores da sua área para ficarem no background. Então, professor para montar PPT para você apresentar no YouTube, professor montar para você post no Instagram, para você postar no seu Instagram, professor montar para você conteúdo para você colocar dentro da sua escola online, o professor responder dúvidas dos alunos dá o suporte. Assim, porque, por exemplo, se for um curso de inglês e a pessoa pergunta assim, ah, mas eu uso esse verbo ou esse verbo, não precisa ser nenhum expert em inglês, se a pessoa souber inglês, se for um professor capacitado, ele vai saber responder. Então, é interessante você, a partir do momento que começar a crescer, colocar uma pessoa para te auxiliar, porque isso é um investimento. Imagina, se alguém fizer os PPTs para você, dos seus conteúdos, você vai conseguir postar mais no YouTube, vai sober mais tempo para você fazer outras coisas, vai sober mais tempo para você dar aula particular, ou sober mais tempo para você criar novos cursos. Se a pessoa responder os alunos, você não vai precisar mais dar suporte, você vai gastar esse tempo com outra coisa. Então, planeje-se para isso também e faça valer a pena. Contrate uma pessoa que também esteja alinhada com a sua visão de negócio, com a sua visão de ensino, teste essa pessoa, veja se ela concorda com o estilo que você trabalha, porque cada área tem a sua peculiaridade, principalmente, por exemplo, nutrição. Nutrição, você é um cara que às vezes gosta muito de low carb, você acha que low carb é uma das melhores formas de a pessoa ter resultados e você contata uma pessoa que gosta muito mais de high carb, gosta muito mais de bastante carboidrato. Vocês vão ter uma falta de emparelhamento e aí quando ela for responder o suporte, pode ser que ela responda com a visão dela, não com a sua. Então, você precisa ter alguém que concorde com a sua visão, que entenda aquilo que você vê, mesmo que assim, mesmo que não existe certo ou errado, entendeu? Por exemplo, tanto low carb quanto high carb funciona para emagrecer, funciona para ganhar músculo, funciona. Só que a pessoa tem que entender a sua visão para ela conseguir dar sequência ao seu posicionamento, senão vai ficar bagunçado. Imagina, você está falando de uma coisa, a pessoa responde com outra coisa e aí o aluno acaba ficando um pouco perdido na sua metodologia. Então, é interessante você tomar cuidado com isso, mas é inegável que uma hora você vai precisar de alguém bem qualificado para estar te auxiliando a crescer com bastante qualidade para você também não perder os alunos, manter a retenção alta, você conseguir interagir com novas pessoas, interagir com a galera sem deixar os clientes de lado. Isso acontece muito, né? A pessoa vira cliente, aí de repente a empresa esquece dela. Por quê? Porque está sempre focado em trazer novos clientes e esquece da manutenção dos atuais. Então, não cometa esse erro. Já contate alguém depois, quando você tiver essa possibilidade para ela estar te ajudando a crescer com mais qualidade e sustentabilidade, tá bom? Bom, é isso então, terminamos mais um módulo. Te espero no próximo para a gente concluir todas as pontas soltas do nosso treinamento. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor e chegamos ao último módulo. Ah, momento triste, né? Eu sei, eu sei. Mas foi bem rico, né? Eu reconheço isso, que a gente compartilhou muita coisa aqui e se você entrar com essa ideia, com essa mentalidade para o negócio, você vai ter bastante resultado. Você entrar com a mentalidade de que as pessoas têm um tempo para virar seu aluno, não vai acontecer do dia para a noite, você precisa realmente ter um diferencial e não só falar que você tem um diferencial para você ter resultado. Qual que é a diferença? A diferença é, chega uma pessoa e diz assim, ah, eu sou formado em marketing, eu tenho pós na ESPM, eu fiz um curso em Stanford, eu também fiz isso, trabalhei na P&G, não sei o que, não sei o que, beleza, mas vai dar aula e não consegue explicar nada. Aí chega um outro cara lá que às vezes não tem metade das qualificações que o outro tem, mas consegue explicar com muito mais qualidade. Quem vai ter sucesso no fim das contas? Então só falar o que tem e não transmitir isso é um dos maiores erros. A internet, quem tem mais sucesso é quem tem mais simpatia, quem tem mais carisma e quem consegue transmitir as informações com muito mais clareza. é isso que gera sucesso na internet hoje em dia e é por isso que a internet é injusta sim. É injusta porque ninguém se importa se o outro está formado ou não. O ebook mais vendido de nutrição no Brasil, Emagrecer de Vez, ele não foi escrito por um nutricionista, ele foi escrito por um cara que gostava da nutrição, entendeu? Isso torna o livro ruim? Não, porque o cara se esforçou, o cara estudou muito e o cara trouxe um conteúdo relevante, mas ele não é nutricionista. Ele não tem nada, nenhum mestrado, doutorado, ele não tem as melhores qualificações. E às vezes um cara que escreve um ebook e é pós-doc em nutrição não consegue vender 1% do que o Emagrecer de Vez vendeu, vendeu pra caramba. Então a internet lá é injusta e a gente tem que entender isso. Então não adianta você só falar o que você tem ou você só mostrar aquilo que você alcançou. Você precisa mostrar o seu lado carismático, mostrar a sua didática, mostrar o que você sabe fazer, como você sabe ensinar, como você pode ajudar as pessoas. É você realmente entender que vai muito além de currículo, mas vai muito mais da parte emocional, da conexão que você tem com o seu aluno, com o seu cliente, com os seus seguidores, tá bom? Então quais são os próximos passos agora? O próximo passo é você começar a aplicar tudo o que eu falei. Você criar uma oferta principal, a oferta premium, que pode ser aula particular, que pode ser aulas em grupo, que pode ser, enfim, o que você achar que realmente vai ajudar as pessoas aprenderem o que você quer ensinar. E um segundo produto, que é o produto mais barato, na maioria das vezes, que é um produto, um curso online, que é um treinamento, às vezes pode ser um ebook também, por que não? Se for um assunto que se encaixe bem com o livro, pode ser um livro digital. E aí você, com dois produtos, vai ter uma opção, vender um produto mais caro e deixar o outro dando uma renda extra, ou então vender um produto mais barato, em volume, uma assinatura, por exemplo, de R$50 por mês, R$39 por mês. E o produto premium ser um produto que vai dar um extra. Então, assim, vai custar R$5 mil, você vai vender um por mês, mas tá bom, mas você tá adicionando R$5 mil na sua conta, entendeu? Então, esse produto premium também tem a capacidade de te posicionar no mercado. Ah, eu tenho a hora mais cara do Brasil, eu tenho, entendeu? Eu sou um dos caras que cobre mais caro para ensinar o assunto. Isso, crendo ou não, dá um posicionamento, porque todo mundo fica, caramba, meu, o cara realmente cobre caro, e eu tenho a oportunidade de aprender com ele por R$39 por mês. Então, essa encoragem de preço facilita a venda de um produto mais barato, tá? Outro ponto, quais os próximos passos? É você começar a construir a sua imagem online. Então, você passar a criar o seu canal no YouTube, colocar a foto de capa, colocar uma foto legal de perfil no seu Instagram também, colocar uma bio bacana, planejar os próximos posts, o que você vai postar nos stories, no IGTV, é você criar o conteúdo dos PPTs das aulas que você vai dar no YouTube, que vão servir de cartão de visita pras pessoas compreenderem o seu produto, é você criar a página de vendas do curso online que você vai vender, é você criar a oferta do curso premium que você vai oferecer do produto premium das aulas particulares, criar os pacotes de aulas, se for uma aula por semana é X, duas aulas por semana é Y, se for cinco aulas por semana é J, entendeu? E assim, você vai começar a construir um negócio que vai te dar muito mais renda, muito mais liberdade, muito mais sustentabilidade do que você ser professor de escola. Por quê? Professor de escola, se você for reparar, é uma commodity. Eu posso demitir o João e contratar o Leandro e pra mim a escola tanto faz, principalmente se for uma escola que é assim, uma escola de bairro, por exemplo, você acha que faz muita diferença? O professor vai ensinar o que tá no livro, muitas vezes ele não vai nem se esforçar pra produzir uma coisa a mais. E eu falo isso de verdade mesmo, pode ser muito professor que vai ficar bravo comigo, mas é verdade, tem muito professor que não se esforça, que só dá o que tá lá no livro, muitas vezes nem se capacita tanto, todo mercado tem os profissionais medíocres, que são aqueles profissionais da média. Então, se o cara só tem isso a oferecer, ele vai tá sempre pulando de emprego em emprego, porque ele nunca vai ter um diferencial. Agora, se você é um professor que tem um currículo online, vamos dizer assim, tem uma presença online, tem um nome forte, trocar o fulano por outro, trocar o fulano famoso pelo João, pelo Leandro, não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o cara tem o diferencial dele, entendeu? Então, se você quer fazer parte desse 1%, que realmente tem um valor de mercado alto, você vai ter a tranquilidade no futuro de que você não vai ser facilmente substituído. Por exemplo, o meu amigo que tem o canal Inglês Winner, o Paulo Barros. O Paulo Barros, ele é único no mercado, ele tem os concorrentes dele e tudo mais, mas assim, ele ganha muito mais do que 99% dos professores de inglês no Brasil. Ele não vai perder a renda dele tão rápido, porque ele construiu uma audiência muito grande, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, ele tem mais de 300, 400 mil seguidores no Instagram. Então, ele construiu um negócio a partir do nome dele, então ele não é mais só um professor de escola, um professor de bairro, ele é um professor que tem uma marca sólida, uma marca forte. Então, eu quero que você comece a trabalhar isso. Isso vai te dar muito mais tranquilidade do que você fazer um currículo bom pra você ficar lutando por vagas, mandar currículo e fazer entrevista de emprego em um monte de escolinha, tá? Não tem nada de errado nisso, mas se você quiser sair dessa briga de vaga de emprego do mercado, se você quiser sair dessa briga de demissão, dessa briga de você ser só mais um, você precisa construir essa imagem no online, beleza? Então, comece a trabalhar esses pontos, não é muito complicado, só vai exigir tempo, dedicação e esforço inicial, principalmente se você for iniciante em relação à internet, não tem muita destreza, muita facilidade com as ferramentas, mas de resto não tem muito segredo. O que vai contar é justamente a consistência e a disciplina. Se vai postar vídeo no YouTube, postar com frequência. Se vai postar no Instagram, postar com frequência, não fazer um trabalho pela metade, fazer o feito, fazer bem feito, fazer o todo, se entregar de corpo e alma ali, porque as pessoas vão perceber isso e à medida que você for ficando mais popular, você vai conseguindo mais alunos, mais clientes e isso vai se tornando uma bola de neve que vai criando uma imagem muito forte para você. O Paulo Barros, do Inglês Winner, você pode falar, nossa, ele tem um milhão de inscritos, tem 400, 300 mil seguidores, só que ele produz conteúdo para o YouTube desde 2008, então já são 13 anos dele produzindo conteúdo, ou seja, não foi do dia para a noite, ele manteve essa consistência, manteve essa disciplina, no começo ele vendia aula particular, depois que ele passou a ter muito aluno de aula particular e percebeu que não compensava, ele lançou o curso online dele, quando ele lançou o curso online dele foi que ele conseguiu explodir de vendas e realmente o negócio dele vende muito, vende, não vou falar quanto, mas é na casa dos milhões, então ele realmente construiu um negócio com base no conhecimento dele que o tornou acima da média em relação a resultados, tá bom? e eu quero esse resultado para você também. Um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima e última aula, até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre e chegamos na nossa última aula, pois é, acabamos, e até onde eu posso ir? E a verdade é que não existem limites, ok? Por quê? Muita gente fica pensando em pulo do gato, né? Então, qual que é o pulo do gato? O que eu posso fazer para faturar mais? O que eu tenho que fazer para conseguir mais vendas, para conseguir mais alunos? E a verdade não é o que você tem que fazer de diferente, mas é o que você tem que fazer igual todos os dias, é manter o padrão, manter o plano, tá? Isso que é o mais difícil que as pessoas não entendem. Por exemplo, eu tenho amigos que ganhavam dinheiro com blog, né? E o que eles faziam? Eles descobriram que blog dava dinheiro, lá isso em 2005, 2006, até antes. Aí, o que eles fizeram? Eles não inventaram a roda. Eles falaram, se eu estou ganhando dinheiro com blog, eu vou abrir dois blogs, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, trinta, cinquenta, cem, duzentos, trezentos, quinhentos blogs. Então, eu tenho um amigo que chegou a ter dois mil, três mil blogs. Acho que nem ele sabia todos os blogs que ele tinha. Então, olha que loucura, o cara foi criando blog, porque ele viu que dava certo, ele inventou a roda. E muitas vezes, a gente vê um negócio que dá certo, a gente pensa, o que eu vou fazer de diferente agora? E a verdade é que não é que você vai fazer de diferente, mas o que você pode fazer repetidamente, que vai te entregar cada vez mais resultados. Então, se você percebeu que curso está virando, por que não lançar mais cursos ou se esforçar para trazer mais alunos para o curso que você já tem? É você pensar, o ideal é uma planilha, vai te dar uma visão muito boa. Mas, por exemplo, se num mês eu tenho dez alunos nesse curso, no outro mês eu tenho vinte, dobrou, no outro mês eu tenho trinta, aumentei cinquenta por cento. Então, cada vez que você vai aumentando o número de alunos, você está crescendo. Então, às vezes, você não precisa inventar a roda. Você pode construir um negócio cada vez maior, mês após mês, ano após ano, apenas fazendo o que você já faz, mas com mais excelência. Então, se antes eu estou tendo, publicando um vídeo por dia no YouTube, vou me esforçar para publicar dois vídeos por dia no YouTube, porque se o YouTube está dando certo, eu não vou abrir um TikTok. Não, eu vou dobrar a produção no YouTube. Se no Instagram eu estou tendo um engajamento, vou postar mais stories, vou postar mais feed. Entendeu? Então, não é inventar roda, mas é achar a roda que deu certo e fazer essa roda dar cada vez mais certo. Puts, curso não virou. Eu não acertei a mão. Então, beleza, aula particular, ok. Então, vamos cada vez mais focar na aula particular, entendeu? Ah, aula particular não deu muito certo, eu não tenho muita paciência, vamos focar em curso. Fechou, então, vamos lançar mais curso. Vamos trabalhar o tráfego, trabalhar os conteúdos para jogar a gente para mais cursos e deixar a aula particular só para um preço bem mais alto e pagar quem quer. Entendeu? Então, à medida que você for tendo o seu negócio, você vai alterando a rota. só que você altera a rota dentro do planejado e não inventando uma rota completamente diferente, entendeu? Por exemplo, você virou aqui professor, as coisas estão dando certo e de repente você fala, hum, acho que eu virei influencer, vou começar a ganhar com publi. Entendeu? É outra coisa, você teria que mudar totalmente o seu plano de negócio ou então, ah não, eu vou agora, vou começar a me esforçar agora para ganhar dinheiro com o meu blog. Cara, é outra coisa, publicidade, você ter visitas e assim, entendeu? Você muda muito o seu estilo e isso vai fazer com que, é como se você estivesse começando um negócio novo e é por isso que muita gente se frustra. Por exemplo, quem trabalha como produtor e vê gente ganhando dinheiro como afiliado e fala assim, ah, vou virar afiliado, afiliado parece ser bem mais fácil. Só que o jogo do produtor e o jogo do afiliado, o jogo do professor e o jogo de quem vende outros produtos para ganhar comissão são completamente diferentes. Então, se você quiser mudar de jogo ou adicionar outro jogo ao seu estilo de trabalho, tudo bem, só que você vai ter que ter a noção que você vai ter que estar começando do zero. Então, para você ganhar dinheiro com um afiliado, você vai ter que aprender a agir com um afiliado, aprender a pensar com um afiliado, aprender a investir com um afiliado, aprender a ser um afiliado do zero e isso muitas vezes pode tirar o seu foco daquilo que já está funcionando. Então, se você já está crescendo, você já está tendo aluno, já está tendo assinante, foque em melhorar isso. Bom, como que eu posso fazer com que menos pessoas cancelem a assinatura? Como eu posso manter meus alunos particulares por mais tempo? Quais os próximos cursos que eu posso lançar que as pessoas estão pedindo e eu não tenho para suprir? Que conteúdos eu posso postar no meu YouTube para aumentar as views e eu conseguir mais gente para conhecer meus produtos? Quais posts eu posso fazer no Instagram para conseguir mais compartilhamento e assim mais gente me seguindo para conhecer os meus produtos? Entendeu? Então, você já tem o mecanismo, você já tem a formulinha ali. Agora é questão de só você colocar mais gás ali, mais gás, mais gasolina, fazer o negócio funcionar, girar mais, acelerar o processo daquilo que já funciona, daquilo que já foi validado. Então, até onde eu posso ir, você pode ir até infinito. Por quê? Se você começar a postar cada vez mais, crescer cada vez mais, um cara que faz isso muito bem é o Erico Rocha. O Erico Rocha se focou em lançamento. Ele não fala de muita coisa além de lançamento. Só que se você for ver a trajetória dele, é muito legal, porque ele foi incrementando coisas relacionadas ao produto principal dele, que é o quê? Curso Fórmula de Lançamento. Ele não mudou, ele não decidiu dar uma hora para outra, vou virar blogueiro. Não, ele decidiu postar mais conteúdo para vender Fórmula de Lançamento. Ele decidiu fazer mais eventos presenciais para vender Fórmula de Lançamento. Ele decidiu começar entrevistas, fazer podcasts, para vender mais Fórmula de Lançamento. Ele não pensou assim, vou lançar um podcast para ganhar dinheiro com meu podcast. Não, o podcast é um trampolim para vender mais Fórmula de Lançamento. Então, toda a complexidade que ele foi transformando o negócio dele, que antes era mais simples e agora é muito mais complexo e muito mais robusto, tem o mesmo foco de 10 anos atrás, o mesmo foco de 12 anos atrás, entendeu? Ele não mudou a direção, ele só mudou o que ele faz para conseguir chegar mais longe. E é isso que eu quero que você entenda. Não invente a roda, não tente acelerar o processo inventando novas atribuições. Foque no que já dá certo, coloque novas energias naquilo que você acredita que funciona para você fazer a roda girar maior mais e mais rápido, tá? E assim você vai conseguir ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais prestígio, cada vez mais alunos e assim atingir cada vez mais sucesso e mais segurança no seu negócio online, ok? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter ficado até aqui, foi um prazer enorme e ter você nesse nosso treinamento. Eu espero que eu possa revê-lo em outras oportunidades, em eventos presenciais, não sei se você já tem o meu livro, mas também você pode adquirir-lo para receber em casa e lê-lo, Copywriting Descomplicado, é um livro incrível, modéstia à parte, foi muito bem escrito. Você pode também estar assinando a nossa escola de copywriting, que também é bem baratinho e vai ter acesso a muito conteúdo bacana, ou ainda pode também estar vendo outros cursos na Udemy, estar acompanhando meus conteúdos gratuitos no Instagram, arroba palandivictor e assim a gente vai mantendo uma troca de figurinhas, tá bom? É isso então, te vejo numa próxima oportunidade, muito sucesso, mãos à obra, arregaça as mandras e vamos nessa. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.